Quinta-feira, 11 de maio, a Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, comunicou que acredita em volume maior de exportações de carne bovina do que o divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior. Para a empresa, o comércio da proteína deverá ser acelerado nas próximas semanas, impactado pelo avanço da China nas compras. O Brasil abateu mais de 7,3 milhões de cabeças de bovinos no primeiro trimestre deste ano na comparação ao mesmo período do ano passado. Houve alta de 4,7%, mas queda de 2,4% em relação ao último trimestre de 2022. Os dados são da pesquisa trimestral da pecuária divulgada hoje pelo IBGE. Veja os números aqui no programa. Na agenda de eventos, destaque para o leilão do fazendeiro, um dos principais leilões de gado de corte do país. O remate que faz parte da programação da exposição de Camapuã, Mato Grosso do Sul, será transmitido hoje à noite aqui no canal do Boi, com realização da Leilo Grande e WF Leilões Rurais. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Você assiste também ao vivo ao Mais Pecuária no Facebook, do canal do Boi, YouTube, nossas redes sociais e no portal do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, SBA1.com. O Brasil deve produzir 313 milhões e 900 mil toneladas de grãos na temporada 2022-2023. O dado é do oitavo levantamento de safra divulgado hoje pela Conab. O volume, se for confirmado, terá 41 milhões de toneladas a mais na comparação à safra anterior, ou seja, 15% a mais. Segundo a Conab, um novo recorde de todos os levantamentos já realizados. O resultado esperado se deve às boas produtividades nas laboras. O desempenho médio é o melhor já registrado. A projeção é de mais de 4 mil quilos por hectare cultivado, acima do registrado na temporada anterior, que havia sido impactada pelo clima desfavorável. A área plantada deve ter crescimento de 4%, podendo chegar a 77 milhões e meio de hectares. Veja números do oitavo levantamento. A produção deverá ser recorde de 313 milhões e 900 mil toneladas de grãos na atual temporada. A cultura do feijão vem acompanhada de boas condições climáticas. A produção nas três safras está estimada em um pouco mais de 3 milhões de toneladas. A projeção para a colheita de arroz aponta cerca de 10 milhões de toneladas, um pouco menor do que o esperado, devido à redução de área plantada, principalmente no maior estado produtor, o Rio Grande do Sul. Sobre as culturas de inverno, destaque para o trigo, que pode ter aumento de 7% na área plantada, para 3 milhões e 300 mil hectares. A Conab estima a produção de 9 milhões e 600 mil toneladas de trigo. Destaque também para o milho de segunda safra, que tem projeção estimada em 96 milhões de toneladas. Em volume, representa 12 milhões de toneladas a mais na comparação à safra 21-22. Somadas às safras de verão e de inverno do milho, devem ser colhidas mais de 125 milhões de toneladas. Para a soja, a estimativa é de uma produção recorde de quase 155 milhões de toneladas, 23% a mais do que na safra anterior, devido à melhora da produtividade e maior área plantada. Da mesma forma, o algodão. O volume projetado é de 2 milhões e 900 mil toneladas de pluma produzidas, com alta de 13,6% em relação à safra passada. 5 horas, horário de Brasília. Neste domingo, é comemorado o Dia das Mães, uma das datas mais aguardadas pelo mercado de flores no Brasil. Este ano, o setor está bastante otimista com as vendas e com a recuperação da crise dos anos anteriores. Reportagem de Gustavo D'Ângelo. O Dia das Mães é uma data que muito interessa a um setor do agro. Pois é, quem trabalha no ramo de flores e plantas ornamentais aguarda com grande expectativa esse período, que é considerado mais importante do ano. Segundo dados do Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, o Dia das Mães representa cerca de 16% das vendas anuais da floricultura no país, sendo uma importante engrenagem na economia brasileira. Neste ano, a data será celebrada no dia 14 de maio e o setor aposta em um aumento considerável no fluxo de vendas. A expectativa do setor de flores e plantas ornamentais para esse Dia das Mães de 2023 é muito boa. Os produtores se prepararam bem para essa data, que é a data mais importante do ano. O clima ajudou bastante também e não deve faltar produção para atender às demandas de todo o mercado. Mário Luiz Denaday é produtor de orquídeas há quase 50 anos em Arealva, interior de São Paulo. Ele organiza feiras pela região e conta que nesta época do ano, a procura pela espécie sempre aumenta. Nesta época aqui é uma época, como se diz, extraordinária, né? Para nós dizemos que é a nossa colheta. O que mais sai assim seria falenobes, catiléia, vandas e diversas também, entendeu? Tem muita variedade. Todo mundo gosta de dar um presentinho para as mães e não tem um presente melhor como da vida. E flor é vida. A empresária Silmara de Oliveira, que atua no ramo de floricultura há 20 anos em Aracatuba, também comemora o aumento das vendas neste período. Ela está com a loja repleta de opções que prometem agradar as mães. As pessoas procuram mesmo, não perderam ainda esse carinho que é de dar uma flor para uma mãe, né? Por mais que comprem um presente, mas sempre as pessoas levam uma flor, porque é uma forma de carinho, né? E nós já se preparamos, sim, já vemos se preparando aí há semanas e semanas, né? E aí estamos aí com a loja cheia, esperando o pessoal. Muita gente já tem se antecipado, né? E aí vamos esperar o fluxo aí fluir bastante, como todos os anos tem fluído, né? Pesquisas mostram que as flores estão entre os presentes mais procurados pelos consumidores que querem agradar as mães nesta data. Embora existam muitas espécies, a intenção de quem vai presentear é a mesma, expressar um sentimento especial. Ela manifesta o sentimento de amor, carinho e amizade. Além disso, simboliza a pureza, a pureza de força e sabedoria. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Começou nesta semana o serviço Alerta Geada no Paraná. O objetivo de avisar com antecedência de três dias sobre a possibilidade de ocorrência de baixas temperaturas no Estado. Informações de Mauro Andrade. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em parceria com o CIMEPAR, oferece o serviço de Alerta Ageada. Este serviço serve para os produtores rurais tomarem medidas de prevenção contra massas de ar polar frio que podem prejudicar a lavoura. Mas quem vai nos falar sobre esse tema é Evelyn Moraes, ela é agrometeorologista do IDR Paraná. Evelyn, satisfação conversar com você. Conte um pouquinho desse serviço Alerta de Geada. O serviço Alerta de Geada já tem 29 anos. Ele é oferecido gratuitamente à população, desde 1995, com a criação do CIMEPAR. O CIMEPAR é nosso parceiro, que faz a parte da previsão de geadas. Então, a gente tem um boletim diário, todos os dias, em vários canais. A gente divulga esses boletins, avisando como será o tempo com relação à temperatura mínima para o dia seguinte. Se vai fazer frio, se não vai fazer frio, se vai gear ou não. Isso para todo o Paraná. Então, esse boletim diário é divulgado. E aí o agricultor ou quem se interessar, ele tem essas informações. Como vai ser o frio, a temperatura mínima para o dia seguinte. O serviço Alerta de Geada foi criado inicialmente para evitar perdas para o produtor de café. Mas hoje, vários outros ramos agrícolas se beneficiam do serviço. Ele foi idealizado lá em 1995 para o cafeicultor. Para ele tomar as medidas preventivas contra a geada para os cafezais. Mas, com a evolução, hoje a gente já atende todo produtor rural que pode fazer alguma coisa para prevenir a geada na sua lavoura. Alguma forma de aquecimento. O horticultor ou o lideicultor, quem planta tomate, verduras. A parte de animais também, os suínos, para proteger os suínos, aquecer o ambiente deles. Aves, silvicultura, quem tem mudas de plantas, árvores, que é sensível à geada dentro do viveiro e pode proteger. E como que o produtor rural pode ter acesso para saber se vai fazer frio, se vai gear ou não? A gente tem vários canais de comunicação. O principal deles é o site. A gente tem um site, o IDR Paraná, dentro do site. Alerta Geada, lá dentro. O site do CIMEPAR também está disponibilizado. A gente tem um aplicativo, IDR Clima. Tem um canal no Telegram também. E também, não deixou, desde 1995, a gente tem um telefone fixo com uma gravação falando se vai ou não ter geada, que é o 433-3391-4500. Ok, Evelyn. Obrigado pelas informações. De nada, o IDR Paraná e o CIMEPAR estão à disposição. Ok, então, olha, o produtor rural que queira se precaver, se prevenir, aí na sua propriedade, quanto ao frio e, principalmente, quanto à geada, é só acessar online o serviço do IDR Paraná ou do CIMEPAR, ou então se cadastrar no site, e ele vai receber informações sobre o clima aí da sua região. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Cinco horas e sete minutos, um pouco da nossa agenda de leilões. O Guzerá Marca Sol abre sua agenda de eventos em 2023 com uma oferta na semana que vem no seu leilão de número 53. Transmissão no dia 16, terça-feira, aqui no Canal do Boi, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, com organização da Central Leilões. Dá uma olhada no gado. Estamos na Fazenda Negrinha, em Parapuã, interior de São Paulo, sede da Marca Sol Guzerá. Quem nos recebe é a médica veterinária Carolina, representando a família Quartim Barbosa. A prosa é sobre os preparativos para o novo leilão. Mas antes de falarmos da oferta, ela destaca a trajetória do criatório, que possui mais de duas décadas de seleção, e é reconhecido por ser um dos mais tradicionais e respeitados da raça Guzerá no país. Gustavo, já são 25 anos criando Guzerá, e o nosso rebanho evoluiu muito ao longo desse tempo. A gente sempre selecionou animais precoces, com bom ganho de peso, férteis e de bom temperamento. E o retorno dos nossos clientes, ano após ano, mostra que a gente está no caminho certo. Carolina lembra que o Guzerá é uma das raças mais importantes da nossa pecuária, e se destaca por suas diversas características de importância econômica, o que faz toda a diferença para a produção de bezerros pesados e de qualidade. O Guzerá, que é uma raça muito antiga, uma raça muito pura, proporciona um alto grau de heterose, ou seja, quando acasalada com animais de raças ebuínas ou europeias, produz animais muito rústicos, adaptados, que têm o maior ganho de peso diário, e é uma excelente opção para a produção de carne a pasto. E é assim, aliando tradição e qualidade, que a marca Sol se dedica à produção de animais modernos, férteis, precoces e, acima de tudo, produtivos. A partir dessa criteriosa seleção, a marca Sol Guzerá sempre se apresenta ao mercado, com ofertas de altíssimo nível. E este ano não será diferente, como podemos observar nesse lote de touros, que é apenas uma amostra do que estará disponível no primeiro leilão do criatório em 2023. Os touros apartados para esse leilão estão entre os melhores da safra. São animais muito robustos, de carcaça comprida, profunda, com um posterior bem volumoso. A gente vai ofertar oito touros de repasse e 40 touros PO, que estão com uma média de 30 meses, 800 quilos e 40 de CE. Além disso, teremos uma oferta especial de novilhas. O remate também vai contar com a tradicional oferta de sêmen dos principais raçadores da marca Sol, como o endereço gel, marca Sol Galeno, marca Sol Magnum, marca Sol Norte, marca Sol Tirano e mentor do Ize. Já deu para perceber que a oferta está imperdível, né? Então aproveite esta oportunidade e faça ótimos negócios. Amigo pecuarista, você é nosso convidado para mais esse grande leilão da raça Guzerá. Leilão Guzerá Marca Sol, edição de número 53. Vai ser dia 16 de maio, uma terça-feira, às 20h, horário de Brasília, pelo canal do Boi e Central Leilões. Não perca esta oportunidade. te espero lá. Tchau. 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 Veja com o Gabriel Borges, quais touros do Genética BR estão com sêmen promocional nesta semana. E a Ação Touros da Semana traz só máquinas para você. Dá uma olhada nesse touraço aqui, Ultraman, por conta de Shiro Nishimura, Fazenda Araponga, trazendo Ultraman do SNI e trazendo também um touro que você vai ver na sequência aqui, que é o grande kamikaze. Olha a máquina. Por conta da confraria da Carcaça Nelore também, Fazenda Araponga, fazendo um trabalho belíssimo. E aqui, mais um touro, só que agora por conta da Fazenda Veracruz, um touro de uma plástica racial importantíssima, está aqui o grande eficiente da Fazenda Veracruz. E, na sequência, vamos trazer aqui um touraço, filho do Jamanta, que é o reduzido, que de reduzido só tem um nome, né? Dá uma olhada aqui, show de qualidade, que nós temos aqui na tela para você, por conta aqui do Pecuária BR. É o grande reduzido do Golias. E para fechar com chave de ouro, nós vamos trazer um touro, que é o Heringer Marisco. Olha que máquina, que show, que posterior avantajado, que tem esse touro todo bem construído. Só que você tem que lembrar o seguinte, a ação Touros da Semana, ela demanda durante sete dias, encerra sempre no domingo, com uma regra apenas, qual é? Compra mínima de 200 doses e o máximo de 100 doses por touro. Não perca, não. Veja a seguir, as exportações de café do Brasil seguem em baixa no volume. 5 horas e 14 minutos, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Viradouro, interior do estado de São Paulo. É um misto de céu claro com nuvens nesta tarde e tem possibilidade de chuva isolada. Temperatura já esteve na mínima de 19, agora à tarde 29 graus. As exportações de café do Brasil seguem em baixa no volume. Isto é a conta de dois anos quando o clima castigou as lavouras. Vem nova safra por aí, mas não há motivo para comemorações. Este é o tema do comentário de Antônio Resch. Boa tarde, Resch. Boa tarde, boa tarde Jorge, telespectadores. É o café o assunto, porém antes, como sempre, eu tenho uma informação. Quero dar os parabéns a você, Jorge Zaidan, e ao Fabiano Reis, que eu andei dando uma olhada aqui naquele negócio de os mais admirados da imprensa e ambos passaram para o segundo turno. Então, colega da gente, motivo de orgulho, de alegria e torcer para que vocês cheguem ao topo. Já chegaram, mas enfim. Tem lá essa outra votação agora. E eu também estou lá, viu? Estou na rabeira, mas estou por ali. Mas agora eu vou falar de café. Você quer comentar agora ou comenta depois? Então, o café é o seguinte, 10% a menos foi exportado, 10,3% a menos em abril. É reflexo dessas más safras consecutivas aí. E agora, nós já estamos em maio, oficialmente já começou a colheita da safra 2023 e 2024. Porém, não há grandes expectativas. Ela vai ser maior, evidentemente, porque nesse período o clima se comportou favorável à lavoura de café. Choveu bastante, agora está bom para colher em algumas regiões, outras mais ou menos. Então, ela deve ser maior. Mas nada que se compare aos grandes números da produção de café no Brasil. O Brasil é aquela coisa, consome bastante, exporta um terço do que o mundo bebe, o consumo está alto e os estoques estão baixos no Brasil e fora do Brasil. Colômbia com problemas, que também produz café arábica. E a questão de fundo é a seguinte, não é só no Brasil, mas com a taxa de juros alta no Brasil e em outros países, ninguém estoca, porque estocar é caro. Então, fica, como se diz no interior, da mão para a boca. Então, da mão para a boca, acontece o seguinte, você fica dependendo de cada safra. É muito mais, o risco é muito maior. Os preços podem oscilar muito mais. E, na verdade, é isso que está acontecendo. Foram exportadas, para concluir, 2 milhões e 722 mil sacas em abril, como eu disse, 10% a menos, entrou em dólar dos 604 milhões e 500 mil dólares, receita menor também, em 16,9%. E, no ano, desde janeiro, já foram embarcados 11 milhões e 100 mil sacas de café e arrecadado 2 bilhões e 400 milhões de dólares. É isso aí, Jorge. Parabéns, mais uma vez, ser um dos jornalistas mais admirados nacionalmente, você e Fabiano. Parabéns aos dois. Muito boa tarde e até amanhã. Obrigado, Resch. Você e o nosso Walter Puga também, né? Parabéns a todos. Parabéns ao canal do Boi, né? Muito obrigado pela lembrança e pelas palavras. Antônio Resch. Até amanhã. Um abraço. Agora são 5 horas e 18 minutos. A Federação de Agricultura e Pecuária de São Paulo, a FAESP, propõe que o governo paulista reestruture o programa de controle da tuberculose e brucelose que está em vigor no Estado. É que os certificados encarecem a participação dos pecuaristas em leilões e exposições de gado no território paulista. A justificativa é de Ciro Pena Júnior, que é presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAESP. Veja a entrevista a Walter Puga Júnior. Mudaram em São Paulo algumas das exigências para comprovação de sanidade animal. Um pedido da Federação de Agricultura de São Paulo ao governo fez essa mudança e isso facilita muito a realização de leilões em todo o Estado de São Paulo. Eu tenho aqui ao meu lado o presidente da Comissão de Bova e No Cultura de Corte, Ciro Pena, que vai explicar o que muda com essa nova norma. Torciro, um pedido da FAESP era para mudar exatamente quais aspectos nessa documentação. A FAESP, ela sempre trabalhou os principais assuntos da atividade rural no Estado de São Paulo, principalmente a pecuária de corte e a pecuária de leite. E a questão da tuberculose e da brucelose afetam muito esses dois sistemas de produção. Em 2020, houve a edição por parte do governo do Estado do novo programa estadual de controle da tuberculose e da brucelose através da resolução número dois. Naquela data foram estabelecidos alguns prazos para, obrigatoriamente, os leilões de gado e todos os outros eventos de concentração animal, como feiras, exposições, a pecuária leiteira também foi muito afetada, onde os agentes tinham que mostrar, integrar, entregar os documentos, os comprovantes de vacinação de brucelose e de tuberculose. Ainda no governo anterior, quando estava para vencer esses prazos a FAESP, através da sua comissão de pecuária de corte de leite, nós fizemos uma gestão junto ao secretário Maturro, com a ajuda dos deputados estaduais Itamar Borges e o Carlão Pignatari, que sempre foram aliados de primeira ordem da FAESP e também do produtor rural, nos ajudaram a prorrogar esse prazo. É o que nós conseguimos, o prazo ia vencer agora em 1º de julho e foi novamente prorrogado de forma indefinida. Mas qual que é o grande pleito da FAESP? É nós criarmos um grupo de trabalho e a federação, como legítima representante do produtor rural, sempre trabalhou para nós reestruturarmos esse programa estadual de controle da tuberculose e da brucelose, para não haver a necessidade de ficar prorrogando indefinidamente. Então, nós trabalhamos na estruturação, ou melhor, na reestruturação deste programa para que a pecuária paulista continue com a sua viabilidade econômica e com a sua sustentabilidade. Nós sabemos que a sanidade é um dos principais pilares da pecuária de corte, naturalmente precisa haver a sustentabilidade econômica e a viabilidade dos processos produtivos para que esse objetivo seja alcançado. Você acaba de ouvir aí, presidente da Comissão de Pecuária de Bovinocultura de Corte da FAESP, Federação de Agricultura de São Paulo, mudança nas normas de apresentação dos documentos de sanidade animal. Agradeço a entrevista de Ciro Pena Júnior, Walter Puga Júnior de São Paulo. Mato Grosso do Sul tem impulsionado o desenvolvimento de várias cadeias produtivas da agropecuária. Caile Rodrigues abordou o assunto com o secretário da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Acompanhe. O assunto são as transformações das cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul e os impactos econômicos. Estou com Jaime Verruck, que é secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Como que está o Estado quando a questão é essa parte de economia, secretário? Bom, o Estado ele vem passando uma transformação econômica muito forte nos últimos anos. Isso se deve essencialmente a dois pontos, a questão da expansão da agricultura e da pecuária e a expansão da agroindustrialização. Então, as grandes forças desse nosso mudança e crescimento do desenvolvimento econômico são exatamente o agronegócio e a nossa agroindústria. E quando a gente fala em transformação, primeiro a ocupação diária. Mato Grosso do Sul nos últimos oito anos ele incorporou praticamente um milhão e meio de hectares de terra degradada que foram incluídos para a agricultura. Então, começamos a produzir soja e milho nessas áreas, sendo agora, esse ano, tivemos inclusive o recorde de plantio de soja. Mas, por outro lado, isso gerou consequências positivas na pecuária. Nós diminuímos a área, mas não diminuímos o número de animais abatidos nem o nosso rebanho. Então, isso mostra que a pecuária está inserindo tecnologia e está se transformando e da mesma forma nas outras áreas da pecuária. A sinucultura cresce acima da média nacional, a avicultura também cresce, a própria piscicultura cresce. Então, nós estamos realmente nos transformando num Estado produtor de proteínas, a gente chama muito de multiproteínas, e conseguindo fazer com essa reestruturação a gente consiga realmente fazer um adensamento das cadeias com a industrialização no Estado. Então, a grande transformação está vindo exatamente da agroindustrialização e da transformação da ocupação do solo no nosso Estado. E tudo isso muito atrelado com tecnologias? Isso, dois pontos são fundamentais aí. a tecnologia, nós estamos falando em intensificação da produção. Então, eu acho que o produtor é importante que ele tenha esse olhar. A intensificação, obviamente, que ela exige crédito, ela exige investimento, mas nós temos tecnologia disponível e é possível intensificar. Então, o primeiro ponto é a intensificação. E essa intensificação tem uma outra variável importante, que é a sustentabilidade. Então, nós temos que intensificar, como preconiza a própria agricultura de baixo carbono, nós intensificamos, mas temos que, por outro lado, buscar exatamente os conceitos de sustentabilidade. os mercados cada vez mais vão restringir produtos, seja da agricultura ou da pecuária, aqueles que não estiveram adequados à sustentabilidade. Então, acho que esse é o grande foco. Tecnologia, intensificação da produção e a lógica da sustentabilidade inserida nesse desenvolvimento tecnológico. O senhor falou sobre a questão do carbono neutro. O que nós podemos citar aí para a gente saber como estão essas informações? Está bem evoluído, Mato Grosso do Sul? O Estado tem um projeto que em 2030 o Estado de Mato Grosso do Sul, todo nosso território, seja carbono neutro. Mas, para isso, nós precisamos que as atividades avancem na linha da sustentabilidade do carbono. Nós já temos hoje a carne de baixo carbono certificada, temos a carne de carbono neutro também certificada, temos o novo projeto que é a carne nativa, que é exatamente essa carne a pasto feito para quem tem uma certificação de carbono também, então a Embrapa avança nessa linha. Nós já temos algumas ideias, principalmente no Pantanal, da carne sustentável e da geração de crédito de carbono. Então, o Mato Grosso do Sul avança muito rapidamente porque nós temos que olhar o seguinte, tem muita atividade sustentável, o que nós precisamos é certificar essas propriedades. Então, acho que esse é um ponto que o produtor tem que ficar atento. Na verdade, muitos falam assim, mas eu sou sustentável, mas nós temos que provar, como eu falo, o agro para ser um potencial agroambiental, nós temos que fazer a certificação disso e só com a certificação pode virar dinheiro. Então, acho que esse é um ponto importante. O Mato Grosso do Sul está indo muito bem, agora nós temos um caminho a percorrer que é exatamente o produtor saber que crédito de carbono pode gerar dinheiro e ele receber parte desse dinheiro. Acho que esse é um ponto fundamental. Muito obrigada pelas suas informações. De Campo Grande, Caile Rodrigues. 5h27, destaco agora a BR-163, uma das principais vias de escoamento da safra do centro-oeste brasileiro. Os valores do pedágio foram reajustados pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O aumento será no valor de 16% referente à atualização da inflação de 2018 a 2022. Informações de Valdir Pacheco. Os 850 quilômetros entre a divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, cidade no norte de Mato Grosso, o governo matogrossense assumiu no último dia 4 de maio a concessão da BR-163. As projeções de investimentos nos dois primeiros anos de concessão passarão de R$ 1,2 bilhões para R$ 1,6 bilhões. Para as obras prioritárias em três pontos que começarão ainda em 2023, este aumento de recursos visa contemplar outro pacote de obras previstas para o primeiro ano de concessão, bem como a recuperação da pista simples da BR-163, que se encontra em estado precário, de acordo com o Poder Executivo Estadual. A MT-PAR, que assumiu o controle da concessionária Rota do Oeste, irá aportar os recursos que serão destinados às obras. Desde o ano passado, o Estado vem tentando assumir a concessão da rodovia federal, quando apresentou ao Ministério da Infraestrutura, ao TCU, Tribunal de Contas da União, e à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, o interesse em administrar a rodovia. Uma das penalidades impostas pela NTT diante da situação em que se envolvia a rodovia e sua concessão, a tarifa estava há quatro anos sem reajuste. E no último domingo, foi anunciado o reajuste pela concessionária Nova Rota do Oeste, que variam entre R$ 4,40 e R$ 8,20 por eixo. A concessionária pontua que 100% dos valores arrecadados nas nove praças de pedágio serão revertidos em melhorias da rodovia da BR-163 de Itiquira a Sinop. De acordo com a Rota do Oeste, a majoração prevista no contrato é referente à atualização da inflação IPCA de 2018 a 2022, que não foi incorporada à cobrança à época do período apurado por conta da indefinição sobre o futuro do contrato. Este índice é abaixo da inflação acumulada no período apurado que ficou em 31%, visto que, na metodologia, há os descontos por penalidades pela não execução das obras previstas em contrato. de Sinop, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco. 5h30, horário de Brasília, segue em Camapuã, norte de Mato Grosso do Sul, capital do bezerro de qualidade, a Expocã 2023. Durante toda a semana, o Canal do Boi transmite leilões de bezerros, gado de reposição da mais alta qualidade. ontem, o Mais Pecuária foi transmitido ao vivo de Camapuã para destacar principalmente o leilão da noite, o leilão da Fazenda 3R, que foi um grande sucesso, me informou hoje um dos representantes da família de Rubens Catenati. E destacar também os leilões de hoje e de amanhã, hoje, quinta-feira à noite, daqui a pouco, você vê aqui no canal do Boi, o tradicional leilão do fazendeiro. Aliás, esse leilão foi quem principalmente deu a fama que hoje tem Camapuã para a pecuária brasileira. É um grande evento. E amanhã, na sexta-feira, fechando o nosso calendário, tem o leilão das fazendas Bartira, os dois, com realização da Leilo Grande e WF Leilões Rurais. Rosa Cabral, que acompanha a feira desde o final de semana passada, esse final de semana agora, vai trazer as informações ao vivo para a gente, ao que tudo indica, Rosa. Está tudo pronto já para o leilão da noite. Boa tarde. Boa tarde, Jorge Zaidan. Está tudo pronto por aqui, para esse grande momento da pecuária do estado de Mato Grosso do Sul. A gente que da casa Canal do Boi acompanha desde o começo, eu tenho comentado aqui, são 29 anos de Canal do Boi e em todas as edições, o Canal do Boi participando. O leilão do fazendeiro que está com 33 anos. Bom, e quem nasceu por aqui, quase dentro do leilão do fazendeiro, o Hilton Fontoura da WF, comércio de gado, leilões rurais, enfim, e conhece muito bem toda essa história, a evolução dos animais, e o empenho de cada criador que colocam os seus animais logo mais aqui a partir das 19 horas. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, Rosa, boa tarde, amigos do Canal do Boi. Estamos em mais um evento, né, Rosa? Mais um grande leilão aguardado aí pelo Brasil e com certeza não vai ter surpresa mais gostosa hoje do que ver esses gados aqui em Camapuã, né? Hoje nós temos 1.100 bezerros, mas não é qualquer 1.100 bezerros, então é 1.100 bezerros de qualidade. Hoje estamos realmente repletos de qualidade e vai ser um show, vai ser um leilão para ficar para a história. Leilão para ficar para a história, muito legal essa deixa, porque também fica para a história, para o criador, mais uma, mais uma premiação, né? A gente já tem aqui os troféus, né? Já estão aqui separadinhos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, né? Dessa bezerrada que está aí fora. Qual desses lotes vai levar o melhor do melhor da noite, hein? Olha aí, está na tela. É difícil, hein? O juiz, o senhor Amadeu, está enrolado, ele está ali fora, olhando a bezerrada, olhando, subindo os currais, olhando, ele é bem, graças a Deus, um juiz bem criterioso e que é, ele é parceiro de Camapuã também, gosta de vir julgar aqui porque ele fala que realmente é um colírio para o olho dele. É, muito trabalho ele está tendo, graças a Deus, e o gado das premiações é até difícil falar, Rosa, as disputas, temos, graças a Deus, também muitos criadores novos nesse ano, né? Temos debutando aí, temos o Josias Guimarães que é um parceiro nosso de São Gabriel, né? E temos vários, a Fazenda Cristo Rei está aqui conosco também esse ano, que são o pessoal que estão chegando aí, que estão fazendo novos, novos investimentos, fazendo um gado diferente também, que vem participar e vem conhecer, né? Porque o gostoso é ali no Mangueiro, o canal pode mostrar ali quantas pessoas já estão nos corredores ali, olhando e ali ele fica olha o lote 1, o lote 2 e volta, eu acho que é esse. Ali dá até para fazer um bolão, viu Rosa? Ali dá para fazer um bolão para ganhar dinheiro, porque cada um gosta de um tipo de gado que eu não tenho opinião, aí se vai ganhar esse ano, esse ano não ganha, mas realmente o juiz vai ter muito trabalho e mais tarde vamos conferir isso aí, o que vai ser, o que vai dar essa noite, né? Não dá ideia não, porque o Brunão ali, nosso diretor aqui da unidade, ele gosta, ao invés de fazer um joguinho aí, né Bruno? Mas olha pessoal, mais daqui a pouco, a gente volta aqui, como a gente costuma dizer, do pé de leilão, a gente mostrando aqui os convidados, a casa já está toda organizada, para receber todo mundo, então assim, te convido a ficar com a gente, viu, nesse leilão tão especial, porque inclusive vai ter uma surpresa bem bacana aqui hoje, a gente pode falar, porque como diz o nome, é surpresa, né? É isso aí, Rosa, somos parceiros da Cricã e esse ano quisemos fazer um negócio aí diferente, né, com a ajuda de todos, eu acho que vai ficar uma surpresa bem bonita e emocionante, porque igual você falou, eu sou criado aqui, eu sou nascido e criado em Camapuã e como já falei para o Zé Lá e Fora, meu pai foi um dos fundadores da Cricã, é com muito orgulho que eu falo hoje e posso falar que faço parte da história de Camapuã, né, que graças a Deus, Deus me abençoou de fazer parceria com a Leilão Grande e eu já estou à frente do Leilão do Fazendeiro há mais de cinco anos, então quero deixar um abraço para todos os fundadores da Cricã, para o Luiz Dutra Marques, que eu sempre friso bem, o Álvaro Martins, que foi um dos criadores do Leilão do Fazendeiro, o Leilão do Criador, esses leilões, Rosa, é bom frisar bem que são um leilão da associação, esse não é um leilão do Hilton, não é um leilão do Murilo, não era um leilão do Luiz Carlos, é um leilão da Cricã, da Associação de Criadores do Camapuã, então isso é de Camapuã, é dos fazendeiros, é dos criadores, dos produtores de bezerro, então é um leilão da nossa região, bem democrática, e todo ano, graças a Deus, só vem se fortalecendo e fazendo força para continuar sendo o melhor leilão de bezerro do Brasil, e eu tenho certeza que um trabalho que você mesmo pode conferir nas fazendas, é bem difícil tirar esse título de Camapuã, porque aqui eles têm dedicação e têm muito empenho em fazer cada ano um bezerro melhor. A gente agora está inovando, você viu ali, olha o Luiz ali, no celuladeiro, ele coloca ali uma plaquinha para mim e fala assim, quantos minutos estão faltando para a gente terminar, então a gente já sabe, o entrevistado já viu que faltam dois minutinhos. Porque se deixar, a gente fica falando até chegar na hora do leilão, né Rosa? O que é gostoso falar do que é bom e é bonito, tem que falar para o Brasil inteiro, então, que o canal possa acompanhar nós há 18 horas aqui, que vai ter muito gado bom e muita surpresa boa. É verdade, a gente, olha aí, essas imagens aí, inclusive é lá da fazenda do Félix, né? Essa aí do Félix, Rodrigo Santos, da Efigênia do Ribeirãozinho. Está aí competindo, está ali nervoso na beira do curral, mas vamos ver o que vai dar mais tarde aí. A competição vai ser bonita, minha gente, porque a gente que botou a butina no pé e saiu por aí nessas fazendas, mostrando o que vocês vêm acompanhando nos grandes criatórios, então, realmente, é uma sensação muito boa, de alguma maneira, também fazer parte dessa história aqui junto com vocês. Então, em nome da Casa do Canal do Boa, é claro, a gente agradece, né? E daqui a pouquinho vamos acelerar as batidas do martelo. Vamos, vamos acelerar. A Adriane, daqui a pouco, está aí, vamos começar o evento. Valeu, Jorge Zaidan. Olha que imagem bonita, né? Ali, tem alguém encostado ali, dando uma olhada, né? Para os animais, muito legal. É isso, é dessa maneira que a gente gosta de trabalhar, né? mostrando para vocês o que o criador, o que o produtor rural que coloca comida na nossa mesa, produz. Mestre Jorge Zaidan, a gente volta logo mais em definitivo com o leilão. Legal, obrigado, Rosa, bom trabalho aí para vocês, é Cunha que também faz parte dessa cobertura, né? E sucesso para vocês, sucesso para o leilão do fazendeiro, hoje à noite, um dos principais leilões de gado de corte do país que você vai ver aqui no canal do Boi. Depois do intervalo comercial, vamos falar das exportações de soja e milho, as estimativas divulgadas hoje pela Conab. Cinco horas e quarenta e um minutos horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Céu claro com algumas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva isoladas para esta quinta-feira. Temperatura chegou na mínima de 17, agora à tarde, 29 graus. No levantamento de safra divulgado hoje, a Conab aponta que a boa colheita de soja influencia nas exportações que devem atingir os maiores patamares já registrados. A estimativa é de cerca de 95 milhões de toneladas do grão vendidas ao exterior. O óleo e o farelo de soja também possuem perspectivas positivas. A projeção é de embarques de 2 milhões e 600 mil toneladas de óleo e de quase 21 milhões de toneladas de farelo de soja. As exportações de milho também devem ser aumentadas na temporada. A boa produção esperada do cereal estimula as vendas internacionais. Segundo a Conab, 48 milhões de toneladas podem ser embarcadas pelos portos brasileiros neste ano. E a estimativa de consumo de milho aqui no Brasil, de acordo com o levantamento da Conab, supera 79 milhões de toneladas. Representa um aumento de 6,5% em relação à safra anterior. Apesar do crescimento das vendas externas, a grande produção que nós estamos acompanhando deve aumentar os estoques de passagem do grão para 8 milhões e 200 mil toneladas. 5 horas e 43, muito boa tarde João Pedro Couti Dias. Boa tarde, Boa tarde, vocês todos estão assistindo a gente aqui. Tudo bem, João, acompanhou o confinar? Como é que foi lá? Um excelente evento, mais de 1.300 pessoas participaram de todos os locais daqui do Brasil e também de fora, da Bolívia, do Paraguai, o que a gente vê que é uma tecnologia que veio para ficar, ou seja, cada vez mais vai ter animais terminados ou integralmente no confinamento ou pelo menos terminação intensiva a pasto. Isso é um fato já definitivo. Então, pelo número de pessoas que estão se habilitando a produzir dessa maneira. muito bom. João Pedro tem dois assuntos para comentar. Eu começo com uma notícia. A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, comunicou que acredita em volume maior de exportações de carne bovina do que o divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior. Para a empresa, o comércio da proteína deverá ser acelerado nas próximas semanas, impactado positivamente pelo avanço da China nas compras após aquela suspensão que durou 29 dias entre fevereiro e março deste ano. Veja os dados divulgados esta semana pela Secretaria de Comércio Exterior. Eu lembro que entre a efetivação do negócio e o registro na balança comercial, há um período de até 45 dias. pode colocar a tela para a gente só para lembrar o que já divulgamos aqui. Estamos com a tela aí, pessoal? Isso, muito bem. Então, aí você vê, depois da suspensão, nós registramos uma média diária de 4 mil, 5 mil toneladas. Nesta semana, mais de 10 mil toneladas de média por dia útil, né? Como foram poucos dias úteis, vou até pedir para voltar à primeira tela. 4. Como foram 4 dias úteis, né, João Pedro? Pode voltar, Lincoln, por favor, para a primeira parte dessa tela, só para a gente acompanhar a média que a Minerva acha que é maior. não, não essa tela, a mesma tela que vocês usaram volta no início, por favor. 10.700 toneladas com 4 dias, 42.800 toneladas e aumento de 54% em relação à média de maio do ano passado, né? Portanto, um aumento bastante significativo. E o preço da tonelada, apesar de queda de 21%, aumentou também para 5.062, 62 dólares a tonelada. João Pedro, o que temos dito aqui é que quando se faz, se fecha o negócio de volume de exportação a tal preço da tonelada, até a divulgação, geralmente na segunda-feira pela SESECS, há um período aí de até 45 dias. E a Minerva está dizendo o seguinte, o que nós estamos vendo hoje de 10 mil pode não ser a realidade. A Minerva acredita em volume ainda maior. É uma questão matemática. O Departamento de Agricultura americano fala que os chineses vão importar 3 milhões de toneladas de carne bovina esse ano. Isso estaria com uma, na média, durante o ano, 250 mil toneladas por mês. O Brasil tem uma participação de 40%. Ele teria que entregar 100 mil toneladas só para o mercado chinês, que representa metade das exportações do Brasil. Então, a tendência é que o Brasil vai passar dos 200 mil toneladas de carne exportada por mês, principalmente em cima dessa conjuntura. E o Minerva, nessa mesma matéria, ele fala que o outro grande exportador, que são os Estados Unidos, estão com dificuldades em função da questão de mais reposição, de seca, cria, atrapalhou muito eles e a expectativa do americano reduzir em 10% a produção deles de carne bovina. Então, seria o outro grande fornecedor para o mercado chinês. Só que a carne lá é 90 dólares, o equivalente a rouba, ao contrário do Brasil, que é 50. Então, eu acho que o que chama atenção é o frigorífico falar isso, porque o frigorífico normalmente usa muito o argumento que o mercado interno está fraco, não está comprando, a exportação está fraca e para justificar a queda constante do preço da rouba do boi e consequentemente da vaca. Então, eu acho isso, essa foi uma afirmação importante, porque esse grupo é o maior exportador de carne bovina da América. Pois é. Muito bem, o outro assunto do João Pedro é a pesquisa trimestral da pecuária divulgada hoje pelo IBGE. Essa pesquisa mostra a aquisição de leite, aquisição de couro, os abates de animais num trimestre, num período de três meses. Vamos dar uma olhada começando pelos abates de carne bovina. Aí nós temos o seguinte, o total abatido de bovinos, machos e fêmeas no primeiro trimestre deste ano foi de 7 milhões 320 mil cabeças. Se você comparar com o primeiro trimestre do ano passado, houve alta de quase 5%. Mas, na comparação com os três últimos meses, quarto trimestre do ano passado, queda de 2,4%. E agora, é interessante o peso da carcaça, que fechou no trimestre em 1 milhão e 900 mil toneladas, com alta anual de 3% e alta trimestral, frente ao quarto trimestre do ano passado, alta não, perdão, queda de 6,5%. João Pedro. É bom, você vai comparar o primeiro trimestre deste ano com o primeiro do ano passado, que é mais ou menos equivalente em termos de períodos para comparar. Quando você vê 4,7%, você vê um aumento significativo e esse aumento em número de cabeça, em grande parte são fêmeas. O mês passado, abril, as fêmeas representaram mais de quase 50% no abate fiscalizado. Quando você considera o saldo que entra o abate fiscalizado e o total do Brasil, o restante é quase só fêmea. Dificilmente esses abates de autoconsumo ou mesmo pequenos abatedores para uso local, regional, é só vaca que eles compram, vaca ou indovilha. Então, você vê claramente o aumento em cabeça, 4,7%, porém, em termos de toneladas de carcaça, apenas menos um pouco, 3%. A vaca, normalmente, pesa menos, 13, 14 arrobas, contra o contrário do boi, que está hoje chegando acima de 20 arrobas. Então, a gente vê claramente que esse ano vai ser um ano que vai dar um número maior de abate, principalmente em função da questão do ciclo. Nós temos um ciclo de baixa, vai haver um aumento maior de abate e fêmeas. Vamos ver suínos, os abates de suínos no primeiro trimestre deste ano, fecharam assim, segundo o IBGE, 14 milhões, 140 mil cabeças, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, 3,5% de alta. Acredito até, João Pedro, que os bons volumes exportados pelos brasileiros é que tem impulsionado esse aumento nos abates. 3,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e alta também em relação ao quarto trimestre de 2022, quase 2%. O peso da carcaça também subiu, 1,290,000 toneladas com alta anual de 3,5% e alta trimestral de 1,3%. Duas coisas chamam a atenção na questão dos suínos. Primeiro, a questão de que você nós estamos chegando já, se projetarmos para o ano 2023, a passarmos de 5 milhões de toneladas de carcaça suína. É um número bastante expressivo se você comparar com a carne bovina que está próxima a pouco mais de 8 milhões de toneladas. Então, é o número de... a produção de carne suína aumentou muito e também a exportação. e as três carnes, seja a bovina, a suína e frango, estão sendo extremamente beneficiadas pela demanda externa. Isso tem sido um vetor de aumento de melhoria das condições de comercialização. As exportações e as três carnes o principal destino chama-se China. Tanto a carne suína como a carne de frango como a carne bovina. Então, o mercado chinês hoje é o grande comprador dos grãos e das carnes brasileiras. Frango. Segundo a pesquisa trimestral do IBGE divulgada hoje, os abates de frango ficaram assim. Um bilhão e seiscentos milhões de cabeças. A agricultura brasileira dando um show não só aqui dentro, mas também no mercado internacional. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado 4,8% de alta e na comparação aos três últimos meses do ano passado 2,2% de alta. O peso da carcaça também aumentou para 3 milhões e 400 mil toneladas e na comparação anual 6,4% comparação trimestral 3,1%. O frango é a mesma coisa. O mês passado nós fechamos em 400 mil toneladas de exportação de carne de aves no mês passado em abril. Ou seja, o Brasil deve passar das 4,7 milhões de toneladas de carne. Disparado, o principal fornecedor de carne de aves no mercado internacional. Nós temos uma tecnologia das melhores do mundo em termos de criação de aves. E o Brasil tem a vantagem. Você tem dois produtos que representam 70% do custo de produção, que é o milho fora de soja. O milho que antes chegou a valer 70, 80, até 100, próximo de 100 reais a saca, nós estamos falando hoje em milho de 40, 45, depende da região. Mato Grosso menos de 35, 37. Ou seja, você teve uma redução significativa no custo de produção, já que esses dois produtos representam 70% do custo de produção. Consequentemente, o brasileiro vai ter muita oferta de carne de frango para o mercado a um custo bastante razoável. Em função do aumento da produção e a produção de frango e suíno, lembro que no ano passado nós estivemos entrevistando aqui o pessoal que estava passando um primeiro trimestre mal em função dos custos e etc. Já há uma recuperação. Ainda o criador independente, não sei se está no azul, mas com certeza o integrado, que a grande maioria já está tendo uma melhor remuneração. E quando você tem o custo caindo da ração e a ração é 70% do custo do final do animal, você pode ter certeza que nós vamos passar dos próximos a 14 milhões e meio de toneladas de frango. Lembrando sempre que o Barão de Tararé falava há muitos e muitos anos atrás, o brasileiro pobre comia frango quando um dos dois estava doente, ou frango ou pobre. Hoje não, hoje o frango está na mesa de todos nós. Que bom. Vamos passar a próxima tela da pesquisa trimestral divulgada hoje pelo IBGE. Pode colocar para a gente aí. Vamos ver agora o que nós temos. Já, já. Quer ver? Vai entrar agora. Não sei se vai entrar enquanto eles botam a tela. O que chama a atenção. Produção de ovos de galinha. É isso aí. A proteína que aumentou muito o consumo aqui no Brasil. 1 bilhão e 20 milhões de dúzias. Na comparação anual 2,8% e na comparação trimestral quase 2% de queda. Por que será que caiu, João? Não, não, mas isso é trimestre, quarto trimestre, um pouquinho, tem que comparar quarto trimestre com quarto trimestre. Vamos comparar o primeiro trimestre do ano passado. 2,8% e vai continuar aumentando. Então, a mesma coisa na agricultura de poedeira o custo da ração é que pesa. E você tem hoje uma alternativa mais barata que tem de fonte proteica. Se você multiplicar esse 1 bilhão, vamos supor que se repita nos próximos três trimestres, nós estamos falando em quase 50 bilhões de ovos. Divido por 215, nós estamos falando em 220, 230 ovos no Brasil. de mamando a caducando. Por pessoa. Por pessoa. De mamando a caducando. Ou seja, você tem impressionante o aumento de consumo de ovos. É uma proteína barata. A dona de casa chega no supermercado e olha R$8,00 a dúzia, R$20,00 30 ovos. Ela fica assim, bom, eu compro isso aqui, eu vou fazer três refeições, aí tem uma mistura boa. E o ovo também, hoje, aquela polêmica que havia uns anos, uns 10, 15 anos atrás, o ovo tinha problema no coração, esquece. O ovo é um alimento hoje extremamente conceituado pelos nutricionistas, pelos médicos e o brasileiro está comendo o ovo. E é importante que coma mesmo. É uma proteína de qualidade excepcional um custo bastante razoável. Legal. Vamos ver a produção de couro no Brasil sempre de olho no que nós já vimos nos abates de bovinos. É R$7,00 milhões e pouco. A produção de couro 7,590,000 peças, um pouquinho dentro do que foi abatido de cabeças, não é, João Pedro? É. Na comparação anual, 6,4%, praticamente estável em relação ao quarto trimestre. Você, com certeza, todo couro que é produzido em frigoríficos fiscalizados vai para a indústria. É o grande fator de remuneração do frigorífico é o couro e os miúdos. Não vai. O couro abatido no capim, na grama lá, esse não. Essa maior parte fica, não é comercializado ou o pessoal usa localmente e tal, mas, mesmo assim, você tem uma diferença de quase 300 mil peças em relação a mais do que foi abatido nos frigoríficos fiscalizados. É. Sempre importante destacar que essa pesquisa é dos abates sob algum tipo de inspeção. Para fechar a pesquisa, leite, aquisição do leite já era esperado no primeiro trimestre deste ano, vamos ver como é que ficou, 5,8 bilhões de litros com queda de 1,5% em relação a 2022. Essa queda, inclusive, é que tem elevado mês a mês o preço do leite pago ao produtor, João Pedro. É recuperação de preço também, igual a questão que a gente fala, não é bem um aumento, é uma recuperação de preço. Caiu muito o preço do leite nos últimos, a pressão de, e, você teve dificuldades em termos de comercialização, um pouco mais de, de, de produtos derivados do leite importados e tal, o criador de gado e leite sofreu um pouco. Está voltando, acho que eu creio que durante o ano a gente vai melhorar esse nível e vai chegar no mesmo patamar. O grande problema é se chama-se renda dos nossos irmãos brasileiros. Essa que é a dificuldade. O preço do queijo vai para 40, 50 reais, há uma redução de, o leite em caixinha que hoje é o mais vendido, o HT, também vai para os 4, 5 reais, há uma redução natural de consumo. E o Brasil não tem competitividade para exportar, para ser um alimento, a exemplo, que nós temos nas carnes e nos grãos, nós não temos competitividade para exportar, a nossa produtividade ainda é muito baixa por vaca ordenhada durante o ciclo dela. Então nós temos dificuldade de chegar no mercado internacional. E o mercado internacional também é um mercado muito fechado. Os países procuram proteger a produção interna. O seu produtor local, né? O seu produtor local. Acontece na Europa. A Ásia vai ser um grande mercado, mas é um mercado que está crescendo agora. João Pedro, obrigado. Até amanhã, João. Valeu, bom trabalho. Intervalo comercial. Eu lembro que daqui a pouco, hoje mais cedo, como tem sido os leilões de Camapuã, teremos o Leilão do Fazendeiro. Um evento em que há, antes da batida do martelo, a escolha, por um jurado qualificado, dos melhores lotes dos animais que estão em oferta. Leilão daqui a pouco aqui no Canal do Boi. Até já. Seis horas e três minutos, horário de Brasília. Um pouco mais da nossa agenda de eventos. Começa no dia 15, portanto, agora, dia 15 de maio, até o dia 25, o quarto de olho na fazenda Capão de Angico. Você sabe como é o de olho na fazenda? Essa modalidade de venda a preço fixo. No caso agora, fêmeas Nelore P.O., bezerras, vacas, prens ou paridas e também novilhas Nelore. Realização da MB Leilões. Direto de Cuiabá, nosso companheiro Edilson Malvarenga, que é o leiloeiro responsável, traz as informações. Olá, Edilson. Boa tarde. Olá, Zaidan. Muito boa tarde a você. Boa tarde aos telespectadores do Canal do Boi. É, Zaidan, começa. Só que, ó, só uma notícia pra você. Nós vamos antecipar em um dia o início do de olho na fazenda, na quarta edição, né, desse de olho na fazenda da Capão de Angico, Fêmeas Etapa Cuiabá. Nós vamos começar no domingo, tá? Então, nós temos aí pouca oferta de gado, inclusive nós estamos aí com um probleminha de equipe de filmagem. Então, nós vamos filmar pouco gado pra domingo, certo? Então, terminando esses animais, esse gado de corte, nosso gado de corte no domingo de manhã, nós já vamos dar início, pontapé inicial, a venda no de olho na fazenda. E, à noite, nós temos um horário a partir das 20 horas também pelo Canal do Boi, tá? Apesar de ser dia das mães, aí nós vamos estar trabalhando aqui, ofertando aí o que há de melhor da genética do Nelore brasileiro. Mário Cândido é um criador criterioso, né, 30 anos de seleção, Capão de Angico, né, tem tido bastante sucesso, tem obtido bastante sucesso no modelo de olho da fazenda. Nós teremos aí cerca de 350 fêmeas entre novilhas inseminadas, novilhas prenhas já confirmadas. Essas novilhas inseminadas estão com as prenhas a serem confirmadas, mas é um gadão. O canal pode mostrar aleatoriamente o gado. É um gado muito bom, muito bom mesmo, é um gado que está, assim, em dia com a sua nutrição, é um gado que está em dia com a... Olha só, o padrão desse gado aí, olha o padrão das... Essas são as novilhas. Olha o tamanho dessas novilhas. São novilhas aí de 350, 400 quilos, 400... Novilhas. Aí nós teremos a vacada prenha também, muito bem prenhada. A previsão de parto das novilhas prenhas é a partir de dezembro. É a partir... É o final da estação de monta, dezembro, janeiro e fevereiro, é o final da estação de monta. A previsão de parto dessas novilhas. Todas, todo o gado, todo o gado capão de algipo que vai nesse de olho na fazenda, que vai nessa oferta, é um gado com registro definitivo. É um gado que não tem problema de papel. Todas essas prenheses dessas novilhas já devidamente comunicadas. Então, a mim que for adquirir esse gado, essa base genética muito forte que o Mário fez durante 30 anos, vai estar adquirindo um gado sem problema algum. Um gado sem nenhum problema documental. Entendeu? Então, tem que prestar bastante atenção. Outro detalhe interessante. Todas as prenheses, todas essas novilhas e essas prenheses são filhos de inseminação de touros melhoradores. Ou seja, nós temos aqui, nós temos já catalogados o nosso e com essas imagens. Vai mostrando aí, canal. Vai mostrando aleatório aí. Você vê que o gado não muda. É um gado de muita raça, é um gado de muita qualidade, é um gado muito bem feito. Você vê que é um gado muito bem estruturado. São novilhas muito bem estruturadas. dovilhas que foram muito bem apartadas. Eu quero mandar um grande abraço a ele, que é o nosso patrão lá. É o Roberto Pachão, que é o veterinário responsável por esse gado. Está com Mário por 25 anos. Então, conhece esse gado com a palma da mão. Ele que apartou, ele que fez os lotes. Hoje, inclusive, eles terminaram a filmagem de todo o gado. Amanhã nós teremos um pouco mais de imagens. Está certo? Então, eu quero convidar você. Todo esse gado aí é um gado de inseminação. Todas as barrigas que já estão confirmadas é de inseminação. Outro detalhe interessante. Quando eu disse touros melhoradores, eu contei aqui dessas novilhas. Eu tenho cinco novilhas em 18 lotes, com a média de quatro animais, mais ou menos. Podemos colocar aí umas 150 novilhas dessas, 200 novilhas, não sei, não fiz a conta ainda. mas apenas cinco delas são deca-3. 90% é deca-1 das mães, dessas novilhas aí. Agora, da barriga, eu não vou nem falar, porque todas elas, 100%, a barriga é deca-1. A prenhês é deca-1. Então, quando eu falo que é um gado melhorador, eu falo com convicção. Eu falo porque eu conheço o rebanho, eu falo porque eu estou aqui com o catálogo, com as informações na mão. Então, são informações seguras. É um rebanho que está há 30 anos no mercado colocando touros à venda. Essas matrizes que nós estamos colocando à venda seriam as futuras mães dos touros que a Capão de Anjico faz. A Capão de Anjico, durante o ano, ela coloca cerca de 700 animais, 700 touros à venda, com liquidez total, com médias. Hoje, o mercado está meio complicado, mas a última média que a Capão de Anjico fez numa tourada mais jovem de dois anos foi de R$ 16 mil. Já chegamos a fazer R$ 25. nos de olho na fazenda, com uma tourada mais zerada e em melhores épocas. Então, esse gado aí é um gado produtivo. Esse gado é um gado funcional. E outro detalhe interessante que eu acho que é bom a gente frisar, a fertilidade das fêmeas Capão de Anjico. O último de olho na fazenda, etapa da floresta das fêmeas, nós tínhamos 95% das 150 vacas paridas, com bezerrão já desmamando, prenhas. E se eu falo que é funcionalidade? Isso eu chamo de fertilidade comprovada. Ali você não está apostando em alguma coisa, não, ali você está dando um tiro certo. Por exemplo, nós temos a maioria dessas novilhas já com prenhas confirmadas. Vamos colocar aí 50%? Prenhas confirmadas. Os outros 50%, durante o de olho na fazenda ou um pouquinho antes da entrega, o Robertão vai confirmando para nós. então eu quero convidar você, você criador de todo o Brasil, você que é selecionador de NelarIPO, você que quer aumentar a sua produção, você quer... O momento é agora de entrar. Que é no momento complicado que você entra no negócio. Quando está todo mundo ganhando dinheiro, é fácil. Agora, no momento complicado, tem que ter coragem de investir, tem que ter conhecimento para investir e o momento é agora. E nós vamos começar dia 14, viu, Zaidan? Domingo, nós vamos começar o nosso leão de corte. Assim que terminar, independente do horário, nós vamos até uma, assim que terminar, nós vamos dar sequência com o De Olho na Fazenda, dar o pontapé inicial nessa quarta edição do De Olho na Fazenda, Estância Capão de Angico, FEMES, Etapa Cuiabá. E à noite, domingo à noite, dia 14, nós teremos aí um bom horário também, tá certo? Quero convidar todos, você, criador de todo o Brasil, Capão de Angico, mais uma vez, sempre na parceria com o SBA, com o Camargo do Boa e a realização, é claro, é da MB Leilões. Zaidan, muito obrigado pelo espaço, grande abraço para você, amanhã eu volto com mais imagens, com mais informações. Combinado, obrigado Edilson, já registrado aqui, inclusive, nos nossos caracteres, que esse De Olho na Fazenda, Capão de Angico, foi antecipado para este domingo, e vocês vão ter um ótimo tempo para começar essa temporada, mais uma temporada da Capão de Angico. Valeu Edilson, muito obrigado, até amanhã. Seis e dez, a demonstração das ferramentas tecnológicas para uso na agropecuária é uma atração nos eventos do setor. No Rio Grande do Sul, durante a vigésima Feira Internacional do Milho, foi realizada uma apresentação com o que há de mais recente no mercado de drones. O equipamento ganha cada vez mais espaço nas propriedades rurais do país. Veja com Graciela Caíno. As tecnologias aliadas ao agronegócio estão cada vez mais se tornando realidade nas propriedades rurais. No Rio Grande do Sul, na Feira Internacional do Milho, em Santo Ângelo, os drones foram uma das atrações da agenda agro do evento. Como você acabou de mencionar, realmente o drone é mais uma tecnologia no agronegócio que vem somando, contribuindo para facilitar o nosso trabalho e melhorar a eficiência. Assim como ele reduz totalmente a nossa perda por amassamento, ele aumenta significativamente a nossa produtividade por conta do sistema de hélices que ele tem onde gera um vórtex e faz com que a gente cubra melhor a planta e consiga atingir a parte de baixo, o baixeiro. Consequentemente, torna as folhas mais saudáveis, tem um controle mais eficiente sobre pragas e doenças e aí aumenta a nossa produtividade. Então é muito mais prático, um equipamento prático, versátil, onde eu consigo desmontar, levo na minha caminhonete, chego lá na área, só tenho que mapear, programar, ele faz toda a aplicação autônoma. Então, por ser uma tecnologia nova, vem ganhando grande espaço no mercado do agro e tende a somar e a contribuir em 100% daqui para frente. O uso de drones agrícolas permite que a propriedade seja mais sustentável, produzindo mais com menos recursos. Além da eficiência econômica, o VANT, veículo aéreo não tripulado, possibilita menor pulverização de insumos, reduzindo os riscos de contaminação do solo, da água, dos animais e dos vegetais. Estima-se que mais de 5 mil equipamentos já estejam sendo utilizados no Brasil. Em um dia, o drone pode cobrir uma área de até 150 hectares. Muito bom. O circuito AproSoja de Mato Grosso em 2023 passou nesta semana pelo Sindicato Rural de Sinop, norte do estado. Veja com Valdir Pacheco. Considerado um dos maiores e principais eventos da cadeia produtiva da soja no país, o circuito AproSoja MT chega à sua 17ª edição. Nesta semana, foi a vez do Sindicato Rural de Sinop, que sediou uma das etapas do circuito, onde o palestrante e político de extensa experiência na vida pública, Aldo Rebelo, explicou para os produtores associados do sindicato sobre o desafio de combinar a produção de alimentos, segurança alimentar, com proteção do meio ambiente. É essa agenda que tomou conta do Brasil e do mundo. Segundo Aldo Rebelo, o Brasil está destinado a ser o país que mais protege o meio ambiente no mundo. O presidente da ProSoja MT, Fernando Cadore, também comentou sobre a importância de levar esses assuntos para os associados da instituição. as ações de sustentabilidade, produtividade e defesa do produtor rural também foram defendidas pelo presidente do Sindicato Rural de Sinop e vice-presidente da FAMATO, Ilson José Redilva. O evento vem percorrendo todos os 29 núcleos da entidade com o objetivo de levar aos agricultores palestras para auxiliar e ampliar o conhecimento de temas importantes da produção e do meio ambiente no país. Agenda de eventos. O Agrocanal transmite domingo agora, a partir de uma da tarde, horário de Brasília, o segundo leilão Nelore Pintado Visa. Matrizes, novilhas e garrotes PO e também PC Nelore Pintado. A realização é da Connect Leilões. Veja as informações. Se você é apaixonado pelo Nelore Pintado, não pode perder esta oportunidade. Segundo o leilão Nelore Pintado Visa, uma oferta de matrizes, novilhas e garrotes PO e PC localizados na Fazenda Vista Alegre em Formiga, Minas Gerais. Dia 14 de maio, domingo, às 13h30. Mais informações no site conecteleilões.com.br Transmissão Agrocanal. Depois do intervalo comercial, tem as informações do leilão do fazendeiro. Os principais leilões de gado de corte do Brasil que o Canal do Boi transmite hoje, mais cedo, fazendo parte da programação da exposição de Camapuã. Informações ao vivo do recinto de leilões daqui a pouco. 6 horas e 18 minutos, horário de Brasília, daqui a pouco, mais cedo, vamos reforçar, teremos o leilão do fazendeiro aqui no Canal do Boi. Um dos mais conhecidos, renomados, importantes leilões de gado de corte de bezerros do país. Esse leilão do fazendeiro é que fez, principalmente ele, a fama de Camapuã, hoje conhecida como a capital do bezerro de qualidade. A realização é da Leilogrande e da WF Leilões Rurais. Nosso amigo José Cunha está mais uma vez no recinto da Acricã em Camapuã e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Zé! Olá, Zaidão! Muito boa noite para você e boa noite a todos que acompanham o Mais Pecuária. Olha só, Zaidão, eu estou aqui exatamente no mesmo ponto de onde você comandou ontem o Mais Pecuária aqui ao vivo para todo o Brasil. E nós estamos aqui embaixo da figueira, tradicionalmente, para falar mais uma vez sobre esses grandes eventos. São grandes leilões, Zaidão, que acontecem aqui durante essa semana toda na realização da Expocã. É um circuito de leilões, muita qualidade, uma bezerrada bruta mesmo e eu estou aqui agora com dois grandes ícones que participam desse leilão desde o princípio e está aqui ao meu lado o seu Nelson Valcanaia, Fazenda Angico. Está aqui também o nosso parceiro Edson Estela, Agropecuária Pilão. Vou começar com o seu Nelson para a gente começar um pouquinho falando da tradição desse leilão, da história. O senhor me dizia que está aqui desde o começo. São 33 anos de leilão. Acredito que cada ano que passa uma emoção diferente, né, seu Nelson? É, se for, boa tarde aos telespectadores do canal do Boi. E sempre é uma expectativa de melhora. Do dia que a gente começou o primeiro, a gente não sonhava que ia chegar nesse ponto que nós chegamos hoje. Nós, os primeiros exemplares que nós trazíamos para o canal, para o leilão do fazendeiro, eram 160 quilos, 170, e assim por diante. Hoje nós temos animais aí no leilão de 330, 350 quilos. então é muito diferente, a evolução muito grande, mesmo que você possa ver da fazenda Pilão, a fazenda Santa Bárbara, que tem os exemplares espetaculares, né. Então, mas nós nem imaginávamos que nós chegávamos nesse patamar de 300 e poucos quilos o Nelore, chama-se Nelore aqui do leilão de fazendeiros, por isso que se chama até a capital do Biseu de Qualidade, o Camapuã, né. É isso aí, olha só, 33 anos de leilão do fazendeiro, realmente um dos leilões mais tradicionais aqui da exposição de Camapuã. Edson, a gente está vendo um pouquinho dos animais aqui, né, o senhor Nelson falou do início do evento, do início dos primórdios do leilão, quando se traziam animais de 130, de 200 quilos, e aquilo era um absurdo, nossa, que bezerrada bruta, bezerrada bonita, e hoje a gente tem animais aí pesando 400 quilos, como os animais que você trouxe, o lote que você trouxe para essa oferta de hoje, isso mostra a evolução da pecuária brasileira, a evolução da genética na produção de animais cada vez mais com valor agregado, cada vez mais com carne, cada vez mais, né, trazendo uma carga genética que transfere aí para a sua prole toda essa qualidade que a gente vê aqui nesse leilão do fazendeiro, né, Edson? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Zé, boa noite, Zaidan, boa noite aos amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. É, Zé, com certeza a evolução da Dona Elore é uma coisa assim que deixa a gente impressionado. É a qualidade, o desempenho, o início desse leilão, há 33 anos atrás, iniciou-se esse leilão e a gente vê tudo que foi mudado dentro da pecuária de corte por causa do leilão do fazendeiro. É um leilão de suma importância para a gente, é um leilão que levou a evolução da porteira para dentro, onde todos os participantes trazem o que produzem de melhor estar no leilão do fazendeiro. Com certeza. Seu Nelson, a gente está vendo aí algumas imagens desses animais, hoje serão 1.100 bezerros machos de altíssima qualidade genética, todos nelore e é sempre a mesma história aqui no leilão do fazendeiro. Sempre aguardado, sempre essa qualidade, sempre um evento muito acompanhado em todo o Brasil e muito esperado e até por isso os resultados que a gente vê também no leilão sempre são liquidez total. É um leilão muito importante, faz uma grande diferença aqui para a região de Camapuã, toda essa região norte do estado e agrega muito na nossa pecuária nacional como um todo animais desse porte, né, seu Nelson? Eu falo assim que Camapuã sempre na Espocã aqui é surpreendente em leilão e em leilões, é surpreendente, isso é indiscutível, cada ano nós temos uma surpresa de animais, valores e tudo mais, então é preciso até com que você veja isso, porque se nós já temos uma evolução por si próprio, aonde você anda nesse país, você encontra o pessoal que fala de Camapuã sobre o leilão do fazendeiro, então todo mundo fica admirado de que maneira que nós conseguimos fazer um melório dessa qualidade com desempenho tão grande com poucos meses de trabalho, então isso é importante para Camapuã, é importante para a pecuária brasileira e eu sempre falo assim que o nelore substituiu o cabrito, ele come de tudo, você põe em qualquer pasto, mas hoje nós também demos uma comida melhor para ele, por isso que o nelore está onde está, entendeu? A melhora genética e a melhora de qualidade de boia, então todos esses que estão ligados aí hoje tem pastagem boas, feita com capricho as batagens em cima de rotação de cultura, então por isso que vem essa evolução tão grande, tão inesperada que nós temos em poucos anos de luta e nós chegamos onde nós estamos hoje, maravilhoso isso, então de parabéns a todos os agricultores e pecuaristas que participam aí com os animais dessa qualidade, então de parabéns. E é isso aí seu Nelson, nosso parceiro Marcelo, o Marcelo é criador também, chega para cá Marcelo, vem participar com a gente, vamos fazer um bate bola aqui, que eu estou reunindo aqui grandes criadores que participam desse leilão, Zaidan, o Marcelo está chegando aqui, é mais um criador, amigo nosso também, Marcelo, bem-vindo, Marcelo, mais um grande evento hoje, você também participa todos os anos, participou do leilão do criador também, fez um prêmio também nas fêmeas, qual que é a expectativa em torno desse leilão de hoje, claro, um leilão muito tradicional que traz muita qualidade e tem uma disputa saudável entre todos os criadores, bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite Zaidan, boa noite a todos, como você disse, muito bem colocada as suas palavras, que foi uma disputa saudável, isso é muito legal, muito interessante, e cada ano que passa, Camapuã está mostrando mais ainda o seu potencial, hoje a gente olhando ali nos mangueiros, a gente vê o quanto que evoluiu o Nelore, o quanto que nós estamos crescendo a cada dia, e Camapuã cada ano surpreende, acho que surpreende até ao mundo, porque conseguir uma genética, uma precocidade igual àquela ali, eu acho que é muito difícil, eu pelo menos nunca vi em lugar nenhum. É isso aí, Edson, a gente vê muitas pessoas vistoriando os animais, olhando os currais, esse pessoal que fica ali, observando ali, é já nesse intuito, de olhar, ver como é que está a qualidade dos animais, ver o que já, separar os lotes também, ver aquilo que interessa, aquilo que vai agregar, é bom essa confraternização inicial também, essa reunião dos criadores ali, essa troca de informação, essa troca de ideia, é sempre muito importante também, né? Com certeza, é uma importância assim, muito grande, o pessoal vendo os lotes, tendo as preferências de lotes, tudo, porque cada mural desse aí, tem lotes muito parecidos, de genética diferente, então tem uma importância muito grande, o leilão do fazendeiro, porque traz uma evolução grande, e causa essa curiosidade, que você está falando, em ver os lotes, em ver o preparo desses animais, ver a qualidade desses animais, então o leilão do fazendeiro, vamos dizer assim, é a Copa do Mundo do Bezerro. Tá certo, olha só Edson, vamos falar um pouquinho sobre a premiação de hoje, você é um dos grandes candidatos a levar, Marcelo também, o seu Nelson também, são todos aqui seríssimos, candidatos fortes, candidatos todos já levaram aqui o prêmio, mais do que uma disputa, isso é uma forma sadia, de trazer aí, e falar assim, olha eu que fiz o primeiro e tal, isso é mais do que uma disputa, é uma forma de confraternização, e de trazer também uma ideia, para que quem está assistindo, para que quem está produzindo, possa trazer e vir com essa vontade também, né Edson? Com certeza Zé, a disputa é muito saudável, nós que disputamos aqui, nós somos todos amigos, trocamos muitas informações, trocamos ideia, e a gente, como diz, cada ano tenta melhorar, chega num ponto que você quase não consegue mudar muita coisa, mas a gente vê que aqui em Camapuã é diferente, todo ano o leilão do fazendeiro cresce, o gado melhora, a gente vê os lotes de destaque aí, é um gadão, vale a pena conferir. É isso aí, e aí Marcelo, como é que você vê essa oportunidade aí, já levou um prêmio no leilão do criador, vai levar hoje? Não, não, hoje eu não vim para disputar não, a gente, dessa vez a gente não veio para participar, para disputar, veio para participar, prestigiar o leilão do fazendeiro, que realmente é um leilão tradicional, 33 anos, não são 33 dias, nem meses, então mostra o quanto é muito importante esse leilão aqui para a cidade, para Camapuã, uma cidade movida à pecuária, e é isso aí, tem muita qualidade, muita coisa boa aí, espero que nós tenhamos muitos, muitos ouvintes aí do canal do Boi acompanhando, que com certeza vão ver muita qualidade aí pela frente. Seu Nelson, e aí, como é que está a expectativa para o leilão hoje, como é que o senhor vê aí, tem chance de levar o prêmio ou não? Não, também não vim para participar não, eu sou participante, como o Marcelo falou aqui, é preciso um preparozinho para a gente participar com o prêmio, então é isso aí, mas a gente vem participando, a expectativa nossa é que tenha compradores para todos os exemplares que tem aqui nos mangueiros, essa é a nossa importância, essa que é a nossa gratificação, não é que antigamente que às vezes nós tínhamos que levar até gado de volta, e até começar o leilão, aconteceu muitas vezes. Agora é 100% liquidez sempre. É 100% a liquidez, então é isso que é importante saber, e que vai acontecer hoje também, nós, depois que até, por sinal, eu puxei o saco do canal, depois que nós tivemos o canal, não sei, leva mais gado de volta, porque, poxa, você vende para o Brasil inteiro, é só, né, só ter os animais, e por isso que nós trazemos também animais de qualidade, para que o Brasil veja que nós estamos fazendo qualidade, né, então, estou de parabéns àqueles que levam o prêmio, que estão participando para o prêmio, isso é gratificante até para quem não leva o prêmio, porque são todos amigos aqui, um leva para o outro, a satisfação, né, Marcelo, né, o Edson, então, nós queremos que aconteça isso, vender tudo, o importante é a venda. É isso aí, olha só, viu, Zaidan, todos aqui, né, na verdade, Zaidan, todos têm chances, tá, eles sabem que tem, eles sabem que tem, mas todos vêm bem humildes, né, todos vêm bem tranquilos, não, olha, eu vim só para participar, né, Edson, eu não vim para ganhar, não, eu vim só para participar, vim só ver como é que vai ser, vim prestigiar, ninguém assume aqui que tem condição de ganhar, mas é isso, viu, Zaidan, é muito bacana, a gente vê aqui o leilão do fazendeiro, toda essa história, essa reunião desses criadores, essa confraternização, vocês estão vendo aí, olha, que bacana, os prêmios lá, já está pronto lá, alguém vai levar esses prêmios aí, tá vendo? Realmente, Zaidan, é uma grande festa, né, mais do que um leilão, mais do que uma oportunidade de negócio, mais do que uma comercialização, é uma grande confraternização, dos criadores aqui da região, todos que trabalham para produzir, com certeza, animais mais pesados, com mais qualidade de carcaça, com mais qualidade de carne, que fazem a diferença na nossa pecuária nacional, e aqui em São Gabriel do Oeste, olha, Camapuã, a terra do bezerro de qualidade, como diria o saudoso Rubinho Catenace, Camapuã nasceu para isso, para produzir esses animais, para animais de qualidade, bezerro de qualidade, e é para isso, que esses criadores estão reunidos aqui hoje, então, quem está acompanhando a nossa programação em todo o Brasil, não pode deixar de acompanhar, logo depois, na batida do martelo, né, a nossa programação, às 19 horas, transmissão ao vivo, aqui pelo canal do Boi, direto do recinto, Leilão do Fazendeiro, essa edição que completa 33 anos, para a gente, com certeza, uma grande honra, estar participando dessa festa aqui, junto com esses criadores aqui, obrigado Edson, obrigado seu Nelson, obrigado Marcelo, sucesso para vocês no leilão, parabéns pelo trabalho, e eu volto com vocês, Aidan, daqui a pouquinho, então, fica aí o convite, Leilão do Fazendeiro, 19 horas, canal do Boi. Legal, grande abraço a todos eles, viu, o seu Nelson, o Val Canaia, Fazenda Angico, o Marcelo Pinto, o Fazenda Patrícia, e o Edson Stella. A repórter Caelia Rodrigues, traz informações sobre tecnologias, que são usadas pelos produtores rurais, e que tem valorizado o trabalho desenvolvido no campo. Eu estou com o Leôncio Neto, que é engenheiro agrônomo, e traz para a gente agora, essa experiência, de estar trabalhando em uma propriedade, que tem investido em tecnologias. O que vocês têm trabalhado, de diferencial, e que estão evoluindo cada vez mais, nesse sistema pecuário? Então, a técnica está aí, para quem quiser ser utilizado. A gente sempre foi atrás de informação e tecnologia, nós incrementamos aí a nossa integração, lavoura-pecuária, nossa região é uma região com aptidão para agricultura, então a gente está conseguindo hoje, aumentar a nossa agricultura, e junto com a agricultura vem a evolução da pecuária, com altas lotações e incrementos do confinamento. A propriedade que você presta serviço é na região de Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul, a questão do confinamento está evolutivo ali naquela área? Isso, até a gente aproveita a oportunidade, o confinamento vem crescendo, nossos espaços em baias vêm aumentando, a gente inclusive está prestando serviço para terceiros, a gente montou um confinamento, um boitel, e então as portas estão abertas para conhecer o nosso confinamento e fazer parte da nossa experiência. Leôncio, e deixa eu te perguntar, hoje o produtor rural, ele está investindo aí para esse ano de 2023 em confinamento, ou ainda é um sistema caro, ele tem que fazer planejamento, tabela de custo, qual a orientação para o produtor? Esse ano é um ano que choveu bastante durante a safra, então a gente tem bastante oferta de forragem, é um ano que o mercado ainda está um pouco desfavorável, mas tem tendências a melhorar, mais para o segundo semestre, então quem estiver preparado até lá, acredito que possa ter bons resultados. A questão da ILP que você citou no começo da entrevista, é um caminho sem volta, hoje o produtor além da lucratividade, ele está atento à questão do sistema ambiental, de contribuir, o papel que o agro faz muito bem. Certo, o agronegócio é profissional nisso, nós somos, quem não faz essa parte de conservação de solo, ele está jogando fora o que ele tem de mais valioso, que é o próprio solo, a fertilidade. Então, a agricultura e a pecuária, elas entram com essa dobradinha, para fazer um bom combinado nessa parte da questão ambiental. Muito obrigada então pelas suas informações. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O novo recorde da safra brasileira de grãos foi anunciado nesta quinta-feira em Brasília. Foi na divulgação do oitavo levantamento produzido pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Veja as informações. A expectativa de safra é de que chegue a 313 milhões de toneladas à produção de grãos no Brasil. Se for confirmado, o volume representa um crescimento de 15,2% em relação ao ano passado. Segundo os dados da Conab, seriam 41 milhões e 400 mil toneladas a mais, o que representa um novo recorde na safra. Os técnicos da Conab lembram que o rendimento das lavouras foi bem acima do esperado, principalmente nos estados da região centro-oeste, os principais produtores de grãos do país. O clima só atrapalhou mesmo o rendimento das lavouras no Rio Grande do Sul. O milho segundo da safra é semeado após a colheita da soja. Mato Grosso, de novo, a janela não foi impactada para o milho segundo da safra. No Mato Grosso do Sul, a gente teve uma redução de janela ideal para o milho segundo da safra. Mas as perspectivas são boas. As perspectivas de produtividade, de rendimento para essa safra são boas. Em relação à fase fenológica em que se encontram as lavouras, para o Mato Grosso é um pouco mais avançado. Então, maio vai ser decisivo para essa consolidação das produtividades. A gente tem um estágio mais avançado em Mato Grosso. Então, ocorrendo tudo bem, a gente consegue vencer a produtividade da safra passada. O Mato Grosso do Sul é a mesma coisa. O que impacta agora, o que pode impactar agora é o clima, de fato. Os tratos culturais estão sendo feitos, estão sendo tomadas todas as providências. A pressão por cigarrinha que a gente viu nas últimas safras parece estar mais controlada também. Então, o clima dando certo, a produção tende a ser, e é o que a gente está vendo, que foi divulgado hoje, a produção deve ser muito boa. A área plantada de grãos também aumentou em 4%, com expectativa de chegar a 77 milhões de hectares. A produção de soja e de milho vão ter aumento, assim como o algodão. Todos os números da safra estão disponíveis na página da Conab na internet. De Brasília, Flávia Rabelo. Eu vou para um intervalo comercial com um convite para você. Trata-se da chamada do leilão que o Canal do Boi transmite neste sábado. 14º Genética Onyx e Zeus e Convidados. 3 mil animais de corte, cria, recria e engorda. A realização é da Central Leilões. Agora, a previsão do tempo com a Júlia Marques. Olá, Zaidan e olá a todos que nos acompanham. A semana vai terminando com o tempo firme em boa parte do país. Nas áreas mais claras do mapa, para esta sexta, a expectativa é de sol e pouca presença de nuvens. Favorecendo então os trabalhos de campo, especialmente no sul do país, com a instalação das culturas de inverno e a colheita do feijão no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país, o tempo segue instável e com condição para pancadas de chuva, devido às instabilidades diferentes. Entre o sudeste e o nordeste, a atuação da frente fria no oceano organiza nuvens carregadas. Mas a chuva será pouco expressiva e não deve atrapalhar a colheita do café em Minas e nem no Espírito Santo. Agora, na região nortista, a chuva ainda pode ser volumosa no Amazonas, Roraima, Pará e pegando também Amapá, tudo devido à zona de convergência intertropical. Agora vamos dar uma olhada nas temperaturas. Máxima de apenas 16 graus em Curitiba e 26 em Vitória, tudo devido ao avanço de uma massa de ar frio. Já nas demais áreas, destaque para o calorão, com máxima de até 31 graus em Boa Vista. E olha só, Zaidan, no decorrer dos próximos dias, não há previsão de chuva em praticamente todo o centro-oço do país, viu? Ou seja, será uma janela favorável para acelerar as atividades de campo. A chuvarada, então, vai ficar concentrada na metade norte do país, com destaque para o Amazonas e Roraima, com volumes que podem ultrapassar facilmente a casa dos 60 milímetros. No Nordeste, o tempo vai permanecer instável, mas vale ressaltar que o volume de chuva previsto é bem baixo. Zaidan, volto com você. Obrigado, Júlia. Até amanhã. Mercado financeiro, 6 horas e 43 minutos. O dólar comercial fechou a sessão desta quinta-feira em queda de 0,27%, beirando os R$ 4,94. R$ 4,93 mais 7. E o índice Bovespa, principal índice de referência de negócios com ações na Bolsa, fechou com alta de 0,75%, acima dos 108.250 pontos. Mercado pecuário, vamos ver as cotações apuradas pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país. Lembro que são números à vista, já com desconto dos impostos, e não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais, nem as bonificações. São Paulo, Barreto e Ceara-Satuba mantiveram os R$ 254,00 de ontem. Alterações em Belo Horizonte, com queda de R$ 4,50 por arroba, e no sul de Minas, R$ 2,00 de queda. Norte de Minas também teve queda hoje, R$ 4,50 por arroba. Na região sul, hoje um cenário de estabilidade no noroeste do Paraná, Santa Catarina, Oeste e Pelotas, no Rio Grande do Sul. As mesmas cotações apuradas ontem pela Scott Consultoria. Também cenário de estabilidade em Goiás e Mato Grosso do Sul. Capital Goiânia e Sul de Goiás, com os mesmos preços de ontem. Assim como nas três praças de Mato Grosso do Sul. A capital Campo Grande, Dourados, no sul do estado, e três lagoas, região leste, sul-matogrossense. Em Mato Grosso, na capital Cuiabá, uma queda de R$ 5,00 por arroba, que veio a R$ 224,50, preço à vista. E no norte do estado, nós tivemos estabilidade. Os mesmos R$ 236,50. Sudeste, hoje queda de R$ 5,00 por arroba. E em direção contrária, na região sudoeste do Mato Grosso, nós tivemos alta de R$ 2,00 por arroba. Na região nordeste, você já vê na tela, Alagoas, Bahia e Maranhão, preços estáveis hoje. E na região norte do país, o Acre manteve os R$ 224,50. Em redenção no Pará, uma queda de R$ 5,00 por arroba. As demais praças do Pará, Marabá e Paragominas, sudeste de Rondônia e sul do Tocantins, preços estáveis. E no norte do Tocantins, queda de R$ 5,00 por arroba. 6,47, temos também o indicador de boi da Tagro, o antigo balizador de preços GPB da Tagro. Vamos mostrar os números? Esses indicadores, importante destacar, que são formados pelas informações passadas por quem faz negócios, os pecuaristas com a indústria frigorífica. Hoje, uma valorização na Praça Base, São Paulo, 0,27% de valorização. Isso representa, na prática, R$ 0,71 a mais por arroba em relação ao indicador de ontem. Hoje, R$ 265,85. E você vê na tela que em São Paulo foram informados negócios de R$ 240,00 a R$ 270,00 por arroba. A média da bonificação que é dada ao boi destinado ao mercado europeu ou à China ficou em R$ 20,00 por arroba, R$ 20,50. Mas o boi China, segundo o indicador, tem bonificações de R$ 15,00 a R$ 30,00 por arroba em São Paulo. Na média dos estados, São Paulo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Tocantins, hoje, uma leve desvalorização com 0,01%. Praticamente estável a média do indicador, que fechou em R$ 234,73 por arroba. Na comparação a ontem, R$ 2,00 apenas a menos por arroba nesse indicador médio hoje. Nas escalas de abate, nós tivemos hoje um encurtamento em relação a ontem, 7,4 dias corridos para a programação média dos abates. Tivemos alta hoje, além de São Paulo, também para Mato Grosso, uma alta bastante leve, 0,02%, para a maior alta do dia com quase 1,5% de valorização. Note que no Pará, a bonificação média ficou perto de R$ 21,00 por arroba. Rondônia, praticamente estável, 0,02% de alta. E no Tocantins, 0,5% de queda. O indicador por lá fechou em R$ 217,37. Temos também o indicador para as fêmeas. Vamos ver na Praça Base São Paulo, primeiro novilha ou vaca gorda. Pode colocar para a gente. Vamos começar com a vaca pronta para abate. O indicador da fêmea, vaca gorda, teve aumento hoje de R$ 0,79 por arroba em relação ao indicador de ontem. Hoje ele fechou em R$ 228,35. Para as novilhas, vamos colocar a tela para as novilhas. Também o indicador de boi da Tagro, agora com o preço para as fêmeas. São Paulo também teve alta hoje, 0,03%. A bonificação na média de R$ 20,00 por arroba. Então, alta em São Paulo, o indicador fechou em R$ 256,11. Alta em Goiás, R$ 211,09. Alta em Mato Grosso, novilha hoje valorizada em Mato Grosso, 0,30% de alta, R$ 216,94 por arroba. Alta em Mato Grosso do Sul, R$ 229,42. Minas Gerais também alta hoje, R$ 233,85. No Pará, a principal alta já havia sido entre os machos, também com a novilha, 3,41%. O indicador fechou hoje com R$ 211,78. Mercado aquecido das exportações no Pará. A indústria está pagando uma bonificação média de R$ 20,00. Praticamente a mesma bonificação média paga em São Paulo para o boi China e o boi destinado ao mercado europeu, chamado boi Europa. Alta também das novilhas em Rondônia, 0,11%, R$ 207,00. Beirando os R$ 208,00 por arroba. E no Tocantins, hoje, uma queda de 1,39%, com arroba abaixo dos R$ 210,00. São números do indicador de boi da Tagro. Nós temos também o indicador CPEA, que é formado em São Paulo. Vamos saber como é que fechou hoje esse indicador, com queda de 1,26%. Quase zerando esse indicador Exalc no mês, 0,06% de queda acumulada, arroba R$ 271,25. Contrato futuro de boi gordo, hoje o contrato de maio teve alta, R$ 263,40 a arroba, e o contrato para novembro, R$ 262,20, com queda de 0,41%. Em Mato Grosso do Sul, o indicador de preço Exalc, do bezerro Nelore, de até 12 meses, ficou estável hoje, beirando os R$ 2.250,00 a unidade desse bezerro. No mês, mais de 8% de queda acumulada. Milho em Campinas, praça de referência de preço, o indicador Exalc fechou com 2,39%, mais queda para o milho, que já acumula em Campinas, no mês, 10,5% de queda. Hoje, a saca de 60 quilos, R$ 58,69. Temos também o indicador de preço do milho, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, hoje em Uberaba, Minas Gerais, queda de 1,2%. Nos últimos 30 dias, repare que a queda acumulada está próxima de 28% na saca de 60 quilos, que hoje ficou em R$ 53,35. Temos também mais indicadores. O indicador de preço do frango congelado, temos hoje R$ 6,81 o quilo, estável hoje, no mês, uma alta de quase 5,5%, esse indicador Exalc. E em Santa Catarina, o indicador de preço do suíno vivo, fechou estável em R$ 6,21, no mês, uma queda, ou perdão, no mês, uma alta acumulada de quase 4%. 6 horas e 54 minutos, daqui a pouco, o leilão do fazendeiro, direto de Camapuã, capital do bezerro, de qualidade. Enquanto isso, mostramos destaques da nossa agenda de eventos, a Leilo Sul e o canal do Boi, trazem para você, 80 touros de primeira linha, do criatório de Cláudia Tosta Junqueira. É o leilão de touros Nelore CTJ, no dia 18 de maio, semana que vem, 8 da noite, aqui no Canal do Boi, direto do recinto da Leilo Sul, em Bataguaçu. Daniel de Paula conversou com a Cláudia Junqueira, a respeito do leilão, se acompanha essa conversa agora. 18 de maio, guarde essa data, porque essa sigla CTJ, que são as iniciais de Cláudia Tosta Junqueira, que está aqui com a gente, para já fazer um Havan Premier, do que vem por aí, nesse leilão de touros, que está chamando bastante atenção, primeiro pelo histórico da marca CTJ, e segundo pelo que a gente viu, no pasto, preparado já, pronto praticamente, para este grande evento, capitaneado pela Cláudia, em parceria com a Leilo Sul, e claro, a transmissão do Canal do Boi, 18 de maio, é uma quinta-feira, a partir de 7 da noite, já estaremos ao vivo aqui, com essa distribuição. Mais uma oferta, é tudo muito bem planejado, Cláudia, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque são muitos anos de seleção, são muitos resultados já proporcionados, para todo mundo que já investiu na sua genética. É muito importante, a gente está trabalhando aí, há 28 anos, com genética, melhoramento genético, e a gente tem a pecuária extensiva, então a gente fecha o ciclo. E eu tenho trabalhado muito com os abates, e tenho dados, informações, então a gente vai acompanhando, a evolução da genética, os touros, daí você joga no gado, você vê realmente o resultado, que é muito importante, né? Mas eu tenho batido muito numa tecla aí, e que o gado nosso, é uma coisa que imprime a minha seleção, é o comprimento, gente, gado, desde pequena eu vi, aprendi com o meu avô, com os grandes pecuaristas que convivi, gado que dá peso, é comprimento, então a gente bate muito no gado, nosso comprido, carcaça, garupa, acabamento, então seleção, habilidade materna, leite, precocidade. Então, é bacana, é um trabalho que eu faço com longo tempo, com muita consistência, porque eu uso os touros também, então a gente sabe aonde vai dar isso, e a gente teve um abate agora, nós tivemos uma boiada que ficou quatro meses no coxo, ela ganhou onze arrobas, morreu com vinte e dois meses, e ela morreu com vinte e duas arrobas, ponto nove, deu cem por cento precoce, farol verde, cota rilto, então é muito importante a gente trabalhar esse lado do Nelore, que o Nelore com uma boa genética, ele tem um resultado econômico muito melhor, olha o ganho de peso, o contrato nosso com o confinamento, que a gente tinha vários lotes juntos, inclusive de outras raças, então agrega muito no valor da rouba, é muito importante isso, e o pasto que come o ruim come o bom, gente, então vamos trabalhar com genética boa. Houve uma bezerrada junto com o Garrotes, já que já estão se preparando para o leilão, mas está entrando para recria 100% a pasto, e depois, claro, eles vão conviver, e já estão vendo o futuro deles, junto com os touros, que já estão se encaminhando para o leilão. A gente tem que criar e vender os touros para a realidade do comprador, não para nós, então a realidade do comprador é outra, ele precisa dos animais que trabalhem em regime de pasto, e que cheguem na fazenda e já tem uma adaptação rápida, então nós estamos realmente fazendo isso. Eu descobri também, eu acho que esse recado aí é válido para todos os produtores, pecuaristas, pelos custos, benefícios que a gente tem, eu trabalho muito com dados, o melhor investimento ainda é a pastagem, eu acho que o que se economiza em ração, em silagem, em suplementação, você quando tem uma qualidade de pastagem boa, você vem com esse gado muito bem, com custo-benefício muito baixo, tratando bem, você precisa suplementar só durante a seca, e eu acho que isso aí ajuda a gente muito. Ainda por cima, você tendo um desfecho como esse, da parceria com a Leilossu, aqui pertinho da sua casa, de onde vão sair os touros, trazendo as pessoas aqui para esse recinto, para fazer o que você está observando aqui, no recinto, com essa bezerrada bem portuguesa, com o genético que você faz, e essa parceria acho que vai dar, inclusive com a abrangência, que o Canal do Boi vai dar, mais uma vez para esse leilão. Olha, é muito bacana, estar trabalhando com o Canal do Boi, com a Leilossu, eu acho que a gente tem que, fortalecer essa região, o Marcos tem feito um trabalho muito bacana, a Leilossu é uma empresa muito boa, nós estamos aqui do lado, a fazenda nossa de genética, onde eu trabalho, o gado P.O. é aqui, em Bataguaçu, chama Fazenda São Luiz, então eu queria convidar muitas pessoas da região, que estão aqui para estar presente com a gente, e quem morar longe, que assista com a gente no Canal do Boi. São 80 reprodutores da geração 2021, especialmente apartados, com números de avaliação, com toda essa adaptação que a Cláudia mencionou aqui, Leilão Touros CTJ, 18 de maio, Leilossu, Canal do Boi. No site da Leilossu, tem todas as informações do leilão da Cláudia Junqueira, com imagens, para você ver com calma, as ofertas da semana que vem. O estado do Paraná está livre de vacinação contra a febre aftosa, desde maio de 2019, mas desde então, o produtor rural tem o compromisso de informar o número de animais presentes na propriedade. O cadastro é obrigatório e pré-requisito para a emissão da GTA, a guia de transporte animal. Informações de Mauro Andrade. A campanha Cadastro Animal aqui no Paraná teve início 1º de maio e segue até 30 de junho. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, 230 mil propriedades do estado devem atualizar os dados sobre seus rebanhos. A atualização é simples e pode ser feita online, pelo site da Adapar ou presencial em qualquer unidade da Agência de Defesa Sanitária. Rafael Gonçalves Dias, gerente da Adapar, fala sobre a importância da campanha dos rebanhos atualizados do Paraná. Começou agora no dia 1º de maio mais uma campanha de atualização de rebanho aqui no estado do Paraná. Todos os produtores rurais do estado devem fazer a declaração do que tem na propriedade junto à Adapar. Produtores de bovinos, búfalos, suínos, caprinos, ovinos, aves e de qualquer animal de produção devem fazer a sua declaração até o dia 30 de junho. Os produtores que não fizeram a sua declaração durante a campanha ficam impedidos de emitir a sua guia de trânsito animal para tirar os animais da propriedade. E após o dia 30 de junho, os produtores que não fizerem a sua declaração poderão ser autuados. Para maiores informações, basta acessar o site da Adapar. A declaração pode ser feita online, pode ser feita junto aos escritórios de atendimento das prefeituras, sindicatos rurais e nas unidades da Adapar. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. O leilão do fazendeiro começa daqui a pouco, hoje mais cedo, com transmissão aqui do Canal do Boi. Você conhece a fama do leilão do fazendeiro, um dos principais leilões de gado de corte do país, que tem sempre uma premiação, primeiro ao quinto lugares, ao quinto colocados, para os melhores lotes inscritos. Geralmente lotes entre 20 e 25 bezerros. Há um julgamento antes do leilão. Na batida do martelo, o lote campeão, os demais premiados, tem uma valorização no remate que você acompanha daqui a pouco. Por isso, muita gente se prepara com o que tem de melhor para participar da edição do fazendeiro. Veja como a agropecuária Pilon de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, se prepara para o leilão de hoje à noite. Vem com a gente nos grandes criatórios agropecuária Pilon. Bom, estamos on nos preparativos, moçada. O Antônio Marini, da WF Comércio de Gado, está no foco desta cena. E podem abusar da docilidade, está permitido. E tem comentário do cinegrafista Sidney Coelho. Que top! Altas imagens. Eu estou filmando ali, ó, no canto, os batidores com o celular. E puxei esse zoom, destacando a padronização. Bonito, hein? E pode apontar, Morelo Borges, que a produção está de encher a tela. Vendo essa qualidade, essa evolução genética, que é feita pelo trabalho das mãos do Edson, Estela e toda a sua equipe, é um negócio que deixa a gente pensando qual é o limite da raça Nelore, o que ela pode fazer e está fazendo, contribuindo para o progresso da pecuária brasileira, produzindo mais em menos tempo. Tempo de estrada tem a agropecuária Pilon. A fazenda leva seus animais para o leilão do fazendeiro desde o começo. Lembrando que há três décadas, o evento comercializa os melhores bezerros da região. Desde as primeiras edições, a gente vem participando sem pular nem um ano sequer. E o reflexo disso para o criatório, em termos de negócios? O reflexo responde conforme você vai investindo dentro da propriedade, vai investindo em genética, nutrição, manejo. E, logicamente, o cliente que adquire esses animais e volta novamente para adquirir, porque o resultado foi muito bom. Isso é gratificante para a gente. Como que é o índice de recompra? O índice de recompra é bem bom, viu, Rosa? Vamos dizer aí que 70%, 80% é o índice de recompra. Porque todos os anos, já tem um cliente que conta um ano, às vezes ele pula um ano, mas no ano seguinte ele volta para adquirir novamente, para trocar a genética dos florinhos que ele vai proporcionar dentro da propriedade. A genética do criatório é conduzida por Edson Stella e pelo filho dele, o Felipe, o gerente de pecuária. Braço direito na parceria e na condução dos acasalamentos. O Felipe é o meu braço direito aqui, direita, esquerda, né? Porque a gente tem que fazer sucessão. Hoje em dia a sucessão é muito importante e colocar pessoas que realmente se dedicam a esse trabalho aqui. Você e seu pai entram num acordo aí? Como é que é? Sim, nessa parte nós estamos bem versátil, né? Conversamos bastante, olhamos vídeos, olhamos touros, para ver qual vai se acasalar melhor com a vacada da fazenda. Até chegamos a fechar a vacada para ver qual touro que vai melhor encaixar nas vacas. Ficam de olho no mercado, então, né? 100%, todo dia praticamente. A gente já conhece as vacadas que a gente tem dentro do plantel, de muitos anos inseminadas. A vacada é bem pareia já, bem racial. A gente vê nos touros o que está faltando nas vacas, né? Para a gente acasalar melhor, para ter um resultado mais eficiente. O leilão do fazendeiro é pensado já nisso, já, né? Para ver o desempenho do touro, que vai passar melhor as qualidades para fazer um bezerro desse. Edson, e para essa safra preparada para o leilão, qual é o touro que a fazenda usou? É uma bezerrada que já está com seus 10 meses fechada. Ela é toda produto de inseminação artificial. São filhos de um reprodutor que eu trabalhei bastante para chegar nesse reprodutor. São filhos do Bayer, da IAO. E ela respondeu muito bem a expectativa que eu tinha sobre avaliação genética, sobre acasalamento. Então, ela fechou um conjunto que a gente deseja dentro da propriedade. A padronização, o índice de descarte menor, isso aí soma muito para a gente. Porque quanto mais o desejo da média para cima, sempre vem a somar mais, né? E, graças a Deus, a gente chegou nesse reprodutor que deu isso para a gente. Deu isso para a gente. Uma frase que pode puxar outra. Importância das parcerias nos negócios. A empresa Leloeira trabalhando, clientes, compradores, tudo. E, lógico, o pessoal todo que participa do leilão é muito importante. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns para todos os participantes. O canal do Boi trabalha excelente de vocês. A empresa Leloeira, Murilo e Tintam aqui. Sem esse conjunto, nada disso seria possível. Boa, nada disso seria possível. E a parceria do campo aos negócios convida para o grande dia do Bezerro de Qualidade, que brilha nas lentes do canal do Boi. Dia 11 de maio, 33º Leilão do Fazendeiro, na capital do Bezerro de Qualidade, em Camapuã, durante a Expocã. Conto com a participação de todos. Venha para este leilão imperdível. Ver a qualidade desses animais aqui, apresentados pela Agropecuária Filon e os demais participantes. E a bezerradinha que me permita encerrar nessa vibe boa de instantes no campo. Eu queria mesmo só registrar a marca WF com vocês aí, ó, no fundo. Mas, você foi chegando, se mostrando no temperamento e a gente se diverte. Valeu, mocinho. Sucesso é no martelo. É, disputa bastante acirrada hoje no Leilão do Fazendeiro. A Pilon sempre participa com grandes chances de conquista do campeonato. Daqui a pouco você vê aqui no canal do Boi. Sete horas e nove minutos, mesmo com a troca de comando, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás segue com os trabalhos do programa Mecaniza Campo. Informações de Ana Paula Bellini. O evento foi para oficializar a entrega de tratores e grádeos aradoras, equipamentos modernos e que serão usados por produtores rurais em vários municípios goianos. No primeiro encontro com os prefeitos, o novo secretário de Agricultura de Goiás falou sobre a importância deste programa de mecanização no campo. Essa é uma diretriz do governo do estado de Goiás para que a gente possa elaborar e executar as políticas públicas em favor dos produtores da agricultura familiar. Muitas vezes o produtor sabe produzir bem, mas muitas vezes não tem condição de escoar a sua produção devido à falta de um maquinário para a utilização nas estradas vicinais. Então, às vezes ele não tem condição de implantar as lavouras por baixa capacidade de aquisição desses maquinários, que são extremamente caros. Então, esse é um exemplo da efetividade das políticas públicas de inclusão produtiva da agricultura familiar. Dando continuidade ao projeto Mecaniza Campo, no primeiro ato como novo secretário de Agricultura do estado, Pedro Leonardo Rezende, entregou de forma simbólica aos prefeitos maquinários agrícolas que irão ajudar a agricultura familiar de mais de 11 municípios goianos. O investimento total foi de mais de 2 milhões e 600 mil reais. Essa parceria para os municípios é muito importante porque nós, os municípios pequenos, a gente talvez não tenha condições de ter esse maquinário. Então, através dos convênios, as parcerias com o governo do estado, com os nossos deputados federais e os deputados estaduais também, a gente tem que ter esses convênios, essas parcerias, para que a gente possa ter o maquinário necessário para a gente atender a nossa população. O projeto Mecaniza Campo já beneficiou mais de 240 municípios goianos. De Goiânia, Ana Paula Bellini. A qualquer momento, o pedido de sinal em definitivo para a transmissão aqui no Canal do Boi do Leilão do Fazendeiro. Os ajustes finais estão sendo tratados neste momento no Tatersal da Acrican, Associação dos Criadores de Camapuã. Já, já, Leilão do Fazendeiro aqui no Canal do Boi. E a nossa agenda em Camapuã termina amanhã, amanhã à noite, com a primeira etapa do 22º Circuito de Leilões de Gado de Corte das Fazendas Bartira. Leilão presencial amanhã no Parque de Exposições, Domingos Rodrigues Ferreira. Veja as informações da oferta de 1.500 animais, machos e fêmeas, nelore e de cruzamento. A direção é rumo à Fazenda San José, a unidade 2, em solo sul-mato-grossense, em Bandeirantes. Vamos parar ali, naquele gado ali que está perto. Manoola? É. Tá bom. Pode ir, então? Pode. Seguindo o roteiro, rumo ao lote de matrizes Nelore P.O. Elas são primíparas e estão paridas de monta natural. Exigidas ao extremo, respondem com produção de excelência. Os bezerros machos, nelore, vão para o leilão. Até o dia das batidas no martelo, a previsão de peso é de que elas cheguem aí na casa dos 300 quilos. Aliás, desde a primeira etapa, o tempo melhorou, a genética e aprumou a balança. Me refiro ao ano de 2001, quando se falava em bezerro cabeceira de 180 quilos. 120 quilos a mais, 4 arroba a mais, num período de melhoramento genético, respondendo cada ano, superando as expectativas. Para se fazer melhoramento genético, é preciso usar genética de qualidade. O que vocês têm trabalhado no rebanho desses últimos anos para cá? Nós temos uma parceria com o criatório da Nave Iraí, que foi o que se enquadrou dentro do nosso projeto. E com a evolução do melhoramento dos geneticistas, do trabalho do Claudinho, a gente acompanhou essa evolução. E o resultado, a gente tem provado cada ano esse melhoramento. Então foi o que se encaixou dentro do Nelore, que a gente tem um conceito de que é o que o mercado procura. A gente olha muito para a habilidade materna. As martírias são fazendas de cria, então a gente cuida muito dessa parte da fêmea. Ela ser uma fêmea que oferece muito leite, além de carcaça, para criar os melhores bezerros. As fêmeas nossas são fêmeas muito férteis. Então a gente tem altos índices de concepção, de preenês, e a reconcepção muito boa. O nosso índice de primífera de reconcepção chega a 85%, que é um índice muito bom. Alex, são duas unidades, a 1 e a 2. Qual é o total de área de integração? Então, nessas duas unidades, a gente planta um total de hoje 2.480 hectares de soja. A gente tira a lavoura e já começa a plantar de imediato a cobertura, que é a braquiária rosiziense, que é o que a gente usa hoje. Essa braquiária, com 40 dias, a gente passou por alguns pontos ali que já tinha, ela já está pronta para uso, nos primeiros talhões. Então a gente tem muita pressa de colher a soja e já começar a plantar, para a gente ter oferta dentro de 45, 50 dias de pasto para a pecuária. Do Nelore para o cruzamento industrial. A nossa espera está em campo a moçada da fazenda, já preparando as fêmeas, meio sangue e angus para as gravações. O zebuíno Nelore com o taurino Aberdiangos provocam um choque de sangue e unificam a engorda da cria com rapidez e, ao mesmo tempo, produz aquela carne boa que a gente gosta, né? E requisitada pelo mercado gourmet. A vantagem está linkada com o feedback do mercado. É o que vai nos dizer o empresário de Leiloeira, Murilo Borges. Nós temos relatos de clientes nossos que mexem com o sistema de integração, lavoura pecuária e terminação e confinamento. com os bezerros Nelore ganhando um quilo e cem de carcaça dia no confinamento. E os machos angus um quilo e duzentos. E as fêmeas meio sangue e angus das fazendas partilha têm dado o resultado de um quilo e trezentos, um quilo e quatrocentos de ganho de peso diário nos sistemas de integração. Então, é uma genética muito procurada pelo resultado que ela entrega. este evento aqui, que é o vigésimo segundo circuito de leilões, a primeira etapa, com oferta especial de seiscentas fêmeas angus, seiscentos machos angus e quatrocentos e cinquenta machos Nelore, da mais alta qualidade genética que essa tradição que as fazendas partilha traz ao mercado todo ano. Os clientes que procuram um gado de um peso diferente, de uma qualidade diferente para levar, para desafiar ele no confinamento, na integração na região popular. Então, vai estar bem servido nesse leilão das fazendas partilha, que vai ser no dia 12, dia 12 de maio, em Camapuã, pelas leites do Canal do Boi, às 19 horas. Então, vai ser um leilão realmente muito bom, com qualidade e com facilidade de pagamento, como todo ano as fazendas partilha fazem. Com a deixa do Wilton Fontoura, poderíamos até fechar as lentes dos grandes criatórios. Mas, ainda há a acrescentar. É que o gerente das unidades, o Cláudio Damascena, faz questão de evidenciar a equipe de trabalho. Jogando no mesmo time, a integração entre unidades São Paulo e Mato Grosso do Sul formam um partidão de parceria. O termo que a gente usa é o pessoal que veste a camisa da Barteira. Esse é o termo, né? A pessoa vestiu a camisa da Barteira. São pessoas dedicadas e que trabalham para que isso dê certo. Não só para o salário no final do mês. São pessoas comprometidas para que os nossos objetivos sejam alcançados. Deu mais do que certo todo esse trabalho, esse desempenho, desenvolvimento. E a equipe mantendo unida e agregando, né? Então, parabéns para todos aí. E vamos seguir em frente, nós mostrando cada vez mais o resultado que a gente está tendo aí. negócios e tradição com exclusividade aqui pelo canal do Boi. Ajeita a poltrona aí do outro lado e fique com a gente porque a programação está excelente. Tchau! Mais Pecuária termina aqui. E a partir de agora você fica com o 33º ou 33ª edição do Leilão do Fazendeiro, direto de Camapuã. Bons negócios e até amanhã.